Olá, muito boa noite a todos. O meu nome é Mário Carreira. Alguns de vocês conhecem-me, há outros que nem por isso. Eu acredito que este vídeo, esta apresentação, esta informação que nós vamos passar no dia de hoje, num futuro muito próximo vai se tornar algo mesmo de épico, algo de épico. É uma palavra nova esta história do épico, não tem nada de novo, é uma palavra que já vem no dicionário há muitos anos, mas que muito pouca gente utiliza a palavra épico. É algo tão grande, tão grande, que às vezes parece que é imatingível e daí a utilização da palavra não ser uma palavra de um vocabulário coerente, pelo menos do nosso português. Mas é precisamente isso que nós vamos fazer no dia de hoje. Estamos a falar que hoje é dia 8, quase dia 9. O dia 9 é uma data muito importante, também como para mim outras datas, mas o dia 9 é algo precisamente muito importante e vocês no decorrer desta chamada vão perceber precisamente a importância do dia 9. Durante este dia 9, dia 8 de janeiro de 2017. Durante esta chamada, além de me ouvires a mim, vais ouvir aqui um conjunto de pessoas, um conjunto de histórias e eu acredito que ao longo deste conjunto de histórias e deste conjunto de pessoas que tu vais conhecer, muitas outras se vão juntar e muitas outras se vão juntar e muitas outras se vão juntar e como eu costumo dizer, é difícil por vezes nós sozinhos movermos uma montanha. Mas com uma equipa toda a arrumar para o mesmo lado, vamos precisamente mover essa montanha. E a montanha que nós vamos mover é a montanha desta indústria, que é uma indústria maravilhosa, é a indústria do marketing de rede, do marketing multinível, aquela indústria verdadeira, quando tu tens uma empresa que realmente cresce a uma velocidade alucinante com produtos fantásticos, com produtos magníficos, com produtos que as pessoas no mercado precisamente procuram. E quando tens aliado a tudo isso uma equipa com uma estratégia bem definida, com metas, com objetivos, com aquilo que quer alcançar e com as marcas e com os legates que quer deixar, por mais ênfases que tenha planos de compensações de empresas que possam aparecer hoje, que possam aparecer amanhã e depois, nada, 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 precisamente nos demove precisamente a chegar aos nossos objetivos. Eu não me quero alongar muito porque esta chamada vai ser um pouquinho longa, mas eu recomendo-te que ouças a chamada até ao final dela, ouças a chamada precisamente até ao final. Aquilo que te vamos passar hoje não é uma apresentação, como eu disse no início, é uma informação, é algo privilegiado e que tu vais ter o privilégio de receber essa informação e também vais ter o privilégio de tomar essa decisão. De todas as apresentações e de todas as informações passadas, acreditas, sabes qual vai ser o melhor, do melhor, do melhor de todas as informações, são aquelas que tu te vais identificando no decorrer desta apresentação ou deste hangout. No entanto, no final, e costuma-se dizer que a cereja é colocada em cima do bolo, essa vai ficar mesmo, mesmo, mesmo para o final. Portanto, recomendo-te que fiques até ao final. Também não vale a pena iniciares a visualizar o vídeo que aqui está a ver e agora não vires o meio e passares direto para o final. Acaba por não fazer qualquer tipo de sequência. Então, as coisas acabam por não te fazer sentido. Eu acredito que cada uma destas pessoas que aqui está tem um bocadinho de ti e faz parte um bocadinho da tua história em qualquer momento da tua vida. Tu te podes identificar com elas, não é? E eu não me quero alongar mais. Vou chamar uma pessoa que eu conheci há cerca de uma década atrás, que tivemos, iniciámos com uma relação comercial. Essa relação comercial passou, precisamente, a uma relação mais próxima, que se pode dizer, de amizade. E digo-te, é uma relação de amizade muito forte porque é uma pessoa super divertida no trabalho, mas, sendo super divertida no trabalho, faz as coisas com uma ética, com uma honestidade, com um profissionalismo como ninguém faz neste país. E atenção a isto que eu estou a dizer. É algo muito forte. Além de tudo isso, em todas as nossas vidas, nós temos pessoas que nos vamos mentoreando, a quem nós chamamos nossos mentores, a pessoas que nós admiramos e a pessoas que nós, no fundo, escolhemos um dia para pedir conselhos, seja daquilo que for. Ok? Posso-vos dizer que esta pessoa, independentemente de ser meu amigo pessoal e de eu o conhecer há cerca de 10 anos, neste momento é daquelas pessoas que, para mim, está eleita como um dos mentores. E para todos vós, para todos aqueles que aqui estão nesta sala, que há muitos que não têm o privilégio de o conhecer pessoalmente, quero-vos apresentar Bruno Rodrigues. Ok, Bruno? Bem-vindo. Bem-vindo. Bem-vindo à nossa equipa. Obrigada por toda a ajuda que tu estás a prestar e que vais prestar a este grupo de trabalho magnífico. O Bruno, no fundo, trabalha nesta indústria do marketing de rede. Foi aí que nós nos conhecemos, há uma década atrás. Seguimos caminhos diferentes, deixámos de estar na mesma equipa, passámos por empresas diferentes. E o passar por essas empresas diferentes fez-nos ganhar competências, mais amigos, cometer erros que hoje já não os cometemos. E, acima de tudo, todos esses erros e todas essas competências que nós, no fundo, já não cometemos, faz com que o horizonte, num futuro, seja algo que... Que seja algo mais fácil, mais fácil, precisamente, de atingir. Eu penso que alguém dentro da sala tem o microfone ligado, já não está. Ok? Obrigado, Anuno, por teres realmente fechado o microfone. De qualquer das formas, não me quero alongar e já me estou a alongar, mas todas as palavras seriam poucas para apresentar o Bruno. Bruno, faz-nos uma retrospectiva, antes de nos passares a informação que tens que passar, um pouquinho da tua história, que é aquilo que nós queremos ouvir, porque o teu caminho é longo, mas tem que ser só um bocadinho. E depois passa-nos a informação privilegiada que tu tens para passar a todas estas pessoas que escutam e a todas estas pessoas e milhares e milhares e milhares de pessoas que vão ver este vídeo que ele se vai tornar, precisamente, viral. Obrigado, Mário, pelas palavras. São muito sentidas, essencialmente vindo de ti. E contando um bocadinho da minha história, eu vivo em Lisboa, sou natural da Ruda dos Vinhos, conheci este negócio há uns anos atrás. Na altura, tinha um franchising de uma multinacional de mediação imobiliária, trabalhava muitas horas, não estava à procura de nada, mas tive a sorte de ter um vendedor. Na altura, que me disse que havia um negócio onde havia pessoas que ganhavam muito dinheiro, que eu tinha que ir ver este negócio. E o sítio onde ele me convidava para ir ver este negócio era um restaurante a um jantar. Estranho porque é que ia conhecer uma empresa num jantar, num restaurante, achava algo estranho neste negócio, ele dizia que eram pessoas que inscreviam outras pessoas, e na altura era muito cético em relação àquilo que ele me convidava. No entanto, ele insistia que havia pessoas que havia uma pessoa que estava a ganhar muito dinheiro e que eu tinha que ir de ver. Cada vez que eu tinha as minhas reuniões de direção comercial, ele dizia, pá, você tem jeito para aquele negócio, você devia ir de ver aquele negócio. E um dia, eu acabei por ir a esse jantar com um objetivo, era encontrar essas pessoas que ele dizia que ganhava muito dinheiro para lhe sentar a vender uma casa. Já que ganhavam assim tanto dinheiro, disse, bem, deixa-me lá ir a esse jantar e aproveitar. Acabei por ir a esse jantar e, como sempre, ao longo da minha vida, e já na altura, pensei o seguinte, olha, já que venho, deixa-me aproveitar este tempo e ouvir com atenção do que é que se trata para não sair daqui a saber o mesmo que sabia quando entrava. Mas não tinha, trabalhava muitas horas e não estava mesmo à procura de nada. E assistia à apresentação e não percebi o negócio, não percebi as comissões, não percebi como é que funcionava, mas o que aconteceu foi que o assunto era sério. Estávamos, na altura, a falar de uma empresa com muitos anos de mercado, com médicos, com cientistas, com uma faturação grande, mas o assunto é sério. E no final dessa apresentação veio uma pessoa que já na altura estava a ter resultados muito interessantes, resultados financeiros, não me impressionei. É o craque, é o Cristiano Ronaldo aqui da empresa e, pronto, é a estrela da empresa. Mas, felizmente, tive a sorte, no final desse jantar, de nós conversarmos e fiquei fascinado, sim, pela pessoa que era, pela sua personalidade e tive a sorte de esse senhor se chamar Mário Carreira e, sem dúvida, foi a pessoa que me despertou interesse para este modelo de negócio nesse dia. Uns tempos depois, acabei por ir a um evento. A curiosidade ficou, isso levou-me a um evento maior em Lisboa, onde estavam muitas pessoas com resultados e, na altura, o que eu pensei foi, havia donas de casa, agricultores, polícias, olha, se está a funcionar com tanta gente, deixa ver, o risco é ficar de fora. Iniciei e, uma vez mais, aconteceu algo muito interessante, que, ao longo destes anos, me lembrei muitas vezes. Diariamente, esse senhor chamado Mário Carreira, que está aqui nesta chamada, ligava-me todos os dias. E, se ele não calhar fazer aquelas chamadas diárias, tinha sido muito, muito fácil, na altura, eu desligar do negócio. Porque não havia escritórios, não havia um sítio onde nós nos encontrássemos diariamente, porque era um negócio pessoa a pessoa, e tinha sido, na altura, muito, muito fácil de eu me desligar. No entanto, o facto de estar em contato com ele de diário e ir a mais uma apresentação, a mais uma formação, a mais um jantar, fez com que eu realmente começasse a ter noção daquilo que era o negócio, da dimensão que tinha. Depois acabei por ir a um grande evento internacional, com milhares de pessoas, e comecei por me envolver nesta indústria. Passei a amar este modelo de negócio. Costumo dizer que os projetos que eu tive antes, iniciava muito entusiasmado, e ao fim de algum tempo começava a perder o entusiasmo, e com o Martin de Rente, nem sido exatamente o oposto. Comecei com cético, e quanto mais tempo passa, mais entusiasmado estou. E até hoje, ao longo destes anos, nunca estive tão entusiasmado como estou hoje, com aquilo que nós já estamos a fazer e com aquilo que vai acontecer nos próximos tempos. Depois acabei por seguir caminhos diferentes, o Mário seguiu caminhos diferentes, nada é por acaso, porque o facto de termos seguido caminhos diferentes fez com que adquiríssemos experiências diferentes, eu tive muito sucesso depois noutra empresa, que acabou por ser adquirida pela Genesse, e agora voltámos-nos a encontrar, mas ao longo destes anos conheci muitos líderes, conheci muita gente com sucesso, mas nunca conheci ninguém, nem encontrei ninguém com quem eu tivesse gostado tanto de trabalhar como com o Mário Carreira, e lembrava-me disso várias vezes, porque além dos resultados é a forma como trabalhamos, a dinâmica que ele tem, e claro que isso hoje também me traz entusiasmo por estarmos na empresa que estamos, e pela pessoa que ele é, pelos objetivos que tem, e por aquilo que estamos preparados para fazer. Eu vou falar sobre a Genesse, não é uma apresentação aprofundada do negócio, vou sim tocar em alguns pontos principais, que acho que são importantes passar neste momento, vou partilhar aqui a tela do meu ecrã, para conseguir pôr uma apresentação. Então, a Genesse foi fundada por o Randy Way e o Andy Lewis, no dia 9 de 2009, às 9 horas e 9 minutos, nos Estados Unidos, daí o Mário há pouco falar do dia 9, e contando um bocadinho de como é que é o início da Genesse, existe um cirurgião plástico norte-americano, com muito sucesso, que trata as grandes celebridades, e há uns anos atrás, ele começou por utilizar uma tecnologia inovadora, onde utilizava células estaminais humanas no resnufrecimento, ou seja, em cirurgias plásticas. Isso tornou-se algo muito mediático, algo com muito sucesso, e o Randy foi doente desse paciente, não por questões estéticas, mas sim para resnufrecimento das cartilagens dos outros. E em conversa perceberam que havia ali a possibilidade de desenvolver um produto utilizando essa tecnologia. O Randy é uma pessoa ligada à parte das informáticas, que aos 30 anos desenvolveu um software que foi vendido na altura por muitos milhões, e era de tal forma avançado que ainda hoje é utilizado. Tornaram-se milionários, depois disso tiveram vários negócios de sucesso, várias empresas que foram destacadas nos Estados Unidos, e nos últimos 16 anos eles tinham o Randy ou o Eddie, tinha uma empresa que fazia os sistemas de apoio, os back-office dos planos de compensação e dos planos de pagamento das maiores empresas de multinível no mundo. Tiveram esse negócio durante 16 anos, têm algumas patentes desses sistemas registadas, e quando surge essa possibilidade, que eles me viram que o Dr. Nathan Newman havia ali a possibilidade de criar um produto através das células estaminais, e com o conhecimento que eles tinham da indústria e dos planos de compensação, de como é que funcionava, perceberam que, além de ser um grande produto, seria um produto extraordinário para ser comercializado em Martin Red. E assim, de uma forma resumida, foi assim que nasce o início da Genesse. Isto foi em 2009, estas são as atuais sedes da empresa nos Estados Unidos, a do lado esquerdo, na Flórida, é a sede mais recente da empresa, foi inaugurada em Outubro, são 13 mil metros quadrados, feita de raiz para a Genesse, tendo em conta todos os elementos, a presença da água, da terra, tendo em conta todas as questões das energias, porque estão muito ligadas também ao Oriente, e está preparada para o crescimento que é projetado para a empresa nos próximos anos. Para termos a ideia do crescimento da Genesse, vamos analisar a sua faturação, que no primeiro ano foram 30 milhões, no segundo, mais do que duplicou, passou para 65 milhões, e nos últimos anos tem tido um crescimento enorme. No sexto ano da atividade, que foi em 2015, passou 1 bilhão de faturação anual, e o facto de ter chegado a 1 bilhão em apenas 6 anos, fez com que fosse a empresa, da história do Martin Red, até hoje, que alcançasse 1 bilhão em menos tempo. Tornou-se a empresa mais rápida, mais rápido de crescimento do setor até hoje. O ano passado, 2016, faturou 1.4 bilhões, ou seja, a faturação aumentou milhões, e os objetivos que a empresa tem para os próximos anos são realmente impressionantes, projetam um crescimento muito grande para a Genesse nos próximos anos. Comparando aqui, ou seja, um gráfico que representa as empresas mais rápidas do setor a chegar a 1 bilhão, cá está a Genesse em primeiro lugar, e analisando as empresas que atualmente têm uma faturação superior a 1 bilhão de dólares por ano, todas elas, exceto a Genesse, têm pelo menos mais de 30 anos de existência, algumas chegam a ter 130 anos de existência, e a Genesse tem aqui um destaque, ou seja, com apenas 6 anos, tem logo uma faturação superior ou 1 bilhão. Estamos a falar de números, estamos a falar de dados, não são opiniões, não são ideias, não são previsões, são uma realidade bem concreta daquilo que a Genesse já fez até agora. Comparando com o mercado tradicional, ou com as empresas tradicionais, sem ser fora da indústria do marketing de rede, para nós termos ideia do que é que representa chegar a 1 bilhão em apenas 6 anos, é um crescimento equivalente ao da Apple, ou do Facebook, e outras empresas que estão aqui, que dá para nós termos como referência, que são empresas que atualmente marcam grande parte das tendências mundiais, e que têm causado grande impacto no mundo e transformado a nossa realidade diária. O ano passado, 2016, referente ao ano de 2015, a Genesse é colocada na lista das empresas privadas com maior crescimento, ou seja, na lista de IN500, e além de ter aparecido destacada nessa revista, era a única empresa de venda direta na lista de IN500 em 2016, e a única empresa com a faturação superior a 1 bilhão de dólares numa lista das 500 empresas com maior crescimento nos Estados Unidos. Tem sido uma empresa muito premiada, tem recebido muitos prémios na área do marketing, na área da inovação dos produtos, vários produtos já foram escolhidos como o produto de preferência do ano pelos consumidores americanos, a Wendy também já foi vários anos reconhecida como a mulher mais influente da indústria, e como a mulher do ano nos Estados Unidos, e são muitos prémios que realmente a empresa tem somado dentro das várias categorias, e estamos a falar daqui onde compete com todas as empresas que existem nos Estados Unidos. Um grande destaque também nas televisões, em revistas, que falam essencialmente sobre os produtos da Genesse, sobre a inovação que eles têm, tem tido um destaque enorme na imprensa, toda esta publicidade são notícias, não é publicidade paga, é realmente aquilo que a empresa tem chamado a atenção e que acaba por ser falado nos meios de comunicação social. A nível de produtos, a Genesse está um centro, convergem, são várias gamas de produtos, convergem todos no resnubecimento e no bem-estar. Nós assistimos nos últimos anos a um crescimento muito grande de uma indústria onde relaciona tudo com o bem-estar, essa indústria tornou-se gigante, continua a crescer, ou seja, ainda há uma tendência grande de as pessoas procurarem cada vez mais tudo o que está relacionado com o bem-estar, tudo o que as possa fazer sentir bem, estar bem, parecer bem e começamos hoje a ver nascer uma nova indústria que está dentro da área do resnubecimento. Tudo aquilo que de forma eficaz e séria possa fazer uma pessoa viver mais tempo e viver mais tempo bem. E esse é um dos centros da Genesse e tem aqui algo que tem marcado mesmo tendência, ou seja, que é inovador e que não existe no mercado. Eu vou tocar aqui alguns dos produtos principais de uma forma resumida. Esta é a linha Luminesce, é a linha que deu início para o início da Genesse. São seis produtos, um creme de noite, um creme de dia, um cérebro resnube de resnubecimento celular, um gel de limpeza, uma máscara, um creme renovador de corpo. Aparentemente podem parecer produtos para a pele, mas não são cosméticos, não são produtos simples, não são cremes. É uma linha de resnubecimento que tem como base a tecnologia das células estaminais humanas. Chamando a atenção que dentro dos produtos não existem células estaminais, é um processo que é feito em laboratório, são células estaminais que são obtidas através de dores adultos, que são extraídas através da gordura abdominal e depois são colocadas em laboratório onde passam por um processo onde essas células estaminais libertam fatores de crescimento. É um sinal chamado fatores de crescimento e é esse sinal que conseguiram pôr dentro desses produtos. Os resultados são impressionantes, basta colocarmos na internet resultados da luminária que é impressionante a quantidade de testemunhos de pessoas que aparece em infinito o número de resultados e de imagens que aparece de resultados que as pessoas têm que vão desde as coisas mais simples da aparência redução de rugas de linhas finas como redução e eliminação de imagens melhoria da textura da pele estamos a falar mesmo de resnovescimento e ainda às vezes até mais aprofundado de eliminação de cicatrizes de formações que possam existir estamos a falar de algo muito avançado que é o único no mundo foi feito um pedido pendente para este processo um pedido patente para este processo e demorou quatro anos e finalmente tiveram essa patente ou seja é patenteado não existe igual no planeta nem vai existir outro produto que se tornou um best seller de vendas tem tido muita procura na minha experiência nestes anos em marketing de rede nunca tive um produto que tivesse tantas pessoas à procura saiu falar sobre ele e que tivesse uma empresa onde tivesse pessoas à procura para querem ser revendedores para querem ser distribuidores e isso tem acontecido realmente devido aos produtos que a Genesse tem por vezes eu acho que a Genesse não é uma empresa de venda direta mas sim uma empresa de compra direta porque não é preciso nós vendermos são as pessoas que querem comprar um dos produtos que tem feito isso é realmente o Waisless é um produto de efeito imediato estamos a falar de um micro creme também com uma fórmula exclusiva que a Genesse tem e tem um efeito imediato no desaparecimento de rugas linhas finas do rosto tolheiras bolsas dos olhos o resultado chega a durar seis a nove horas é um produto de utilização diária que não tem contra indicações pode ser usado todos os dias e estamos a falar de algo que tem sido a preferência de muitas celebridades de muitas estrelas de Hollywood usado pelos grandes maquilhadores a nível internacional é usado por profissionais da indústria e estamos a falar de um produto realmente com um número de vendas impressionante que é o Waisless depois na nutrição interior no crescimento interior começamos por um antioxidante um poderoso antioxidante que é o Reserve é feito com baseado em vários frutos nós hoje estamos rejeitos a um conjunto de agressões que provocam cada vez mais problemas de saúde essas agressões vão desde poluição stress químicos pesticidas corantes conservantes químicos que vêm na nossa comida o ar que nós respiramos o nosso corpo está sujeito a um conjunto de agressões que há 30 anos não existiam e por outro lado não conseguimos ter essa proteção que nós precisamos a grande parte dessa proteção nós conseguimos obter através dos antioxidantes da fruta e dos legumes mas sabemos que a grande parte das pessoas não come a quantidade de fruta e legumes que devia comer mas mesmo quando se come ela não tem a qualidade que tinha há 30 anos atrás é fácil nós irmos ao hipermercado irmos à secção da fruta e ela não ter cheiro a fruta não sabermos se estamos na secção da fruta sequer porque vem do outro lado do planeta e é produzida de forma artificial e isto causa aqui anos sérios no nosso organismo a longo prazo e basta nós vermos a realidade daquilo que acontece a nível de saúde este é um petróleo antioxidante tem como base um fruto que é um fruto mais antioxidante do planeta que é o açaí que nasce na Amazónia em palmeiras totalmente natural sem nada artificial e realmente dos resultados que as pessoas têm com a utilização deste antioxidante são surpreendentes e realmente extraordinários depois entramos numa linha de nutrição essencial estamos a falar de vitaminas e minerais essenciais divide-se em duas embalagens porque é uma para de dia e outra para de noite esteve na sua formulação um médico que já esteve nomeado para prémio Nobel da medicina e ele diz que a nutrição que nós precisamos para de dia é diferente da nutrição que nós precisamos para de noite se eu usar o mesmo multivitamínico de dia e de noite há aqui algumas coisas no nosso organismo e no nosso estado de espírito que vão ficar comprometidas então de noite tem a função de dar ao nosso corpo todas as vitaminas e minerais essenciais que nós precisamos para a noite e ajudar também a ter um sono descansado contínuo reparador como numa questão quando se fala em renovescimento a renovação solar acontece durante a noite e é essencial para isso que uma pessoa tenha um sono descansado se isso não acontece só uma noite não tem problema duas também não mas a longo prazo acaba por causar danos no nosso organismo e este produto tem essa contribui de uma forma impressionante para que realmente a pessoa tenha uma qualidade de sono muito grande toda a dia ajuda a ter mais energia a ter todas as vitaminas e minerais essenciais para o dia também ter uma energia estável eliminando também ali a questão das ansiedades do stress seja realmente manter-se um bom estado de espírito ao longo do dia finity estamos a falar de algo muito poderoso estamos a falar dos produtos estrela um produto que também já foi premiado vem de uma investigação que teve o prémio Nobel da medicina essa investigação percebeu a origem do nosso envelhecimento quais eram os sinais que apareciam no nosso organismo no nosso ABN que mostravam o nosso envelhecimento a relação que existia entre isso e os problemas de saúde que a pessoa tinha e conseguiram na altura descobrir algo extraordinário foi como reverter isso isso deu origem a um ingrediente que se chama TA-65 esse ingrediente é propriedade essa fórmula é propriedade do Instituto Americano praticamente não era comercializado porque os custos para produção e comercialização eram muito elevados e a Genesse comprou adquiriu o exclusivo para o mercado da venda direta e do marketing ou seja dentro da indústria da venda direta a Genesse é a única empresa que pode comercializar como se torna muito difícil comercializar no mercado tradicional ou seja faz com que a nível mundial praticamente só a Genesse tenha o TA-65 que é um produto de renovescimento com resultados impressionantes depois temos uma linha de controle de peso estamos a falar de controle de peso saudável devido-se em 3 produtos não são dietas não tem nada a ver com deixar de comer é um batido umas cápsulas de controle de apetite de equilíbrio de alguns dos sentidos do nosso organismo que podem causar aqueles ataques de fome aqueles ataques de ansiedade e depois um conjunto de aminoácidos estamos a falar de uma tecnologia que tem como base conseguir converter massa gorda em massa muscular de forma natural não estamos a falar de algo mágico que acontece um dia para o outro mas sim de longo prazo de forma saudável e consegue um controle de peso natural e eficaz estes são alguns dos médicos e cientistas que estão por trás do desenvolvimento dos produtos estas são as pessoas que estão a tempo inteiro na empresa no desenvolvimento destes produtos e vamos falar de um plano de compensação eu falei por algo de produtos de altíssima qualidade todos eles têm em comum o facto de terem alta qualidade o facto de provocarem resultados que são visíveis nas pessoas que as pessoas quando utilizam sentem e que as pessoas estão à sua volta também sentem ou seja quando há uma mudança no rosto de uma pessoa que parece mais jovem todas as pessoas à sua volta vão notar se há uma diferença no seu peso as outras pessoas vão notar quando tem mais energia mais bem disposto as outras pessoas vão notar e isso torna-se aqui também um marketing muito eficaz para quem tem experiência em marketing de rede tem noção que realmente quando os resultados são visíveis esse marketing tem um poder muito grande porque aquilo que as pessoas procuram são resultados a Genesse não investe não tem intermediários os produtos não são vendidos em lojas vêm da empresa diretamente para o consumidor utilizando muito o comércio online ou seja todas as encomendas são feitas online e vêm da empresa diretamente para a casa do consumidor a Genesse também não investe dinheiro na publicidade tradicional em revistas outdoors jornais não existe esse investimento se nós pensarmos hoje numa empresa para alcançar um bilhão quanto é que teria que ser o investimento dessa empresa em publicidade teria que ser um investimento muito grande na Genesse isso não acontece a única publicidade que existe são realmente clientes satisfeitos que falam com outras pessoas que mostram os seus resultados e que acabam já o interesse de outras pessoas e esse torna-se uma ferramenta poderosa utilizada também hoje com as novas tecnologias porque um resultado visível por exemplo perca de peso partilhado no Facebook ou em vídeos ou resultados do Angela com a diferença que se consegue ver numa pessoa em dois minutos tem um poder muito grande na internet tem um poder muito grande nas redes sociais e torna-se muito fácil nós partilharmos com pessoas conhecidas com os nossos amigos familiares mas também com outras pessoas que não nos conhecem já que um marketing poderosíssimo que começa logo pelos produtos que depois começa também pelas ferramentas que a empresa tem a nível de plano de compensação alguns pontos interessantes este é o top das empresas com mais milionários no top business for all se alguém que esteja a ver esta gravação e assustar o nome milionários sim existe na indústria o marketing de Reve é atualmente a indústria que cria mais milionários a nível mundial nos Estados Unidos 80% das mulheres 80% das mulheres que ganham mais de 100 mil dólares por ano é no marketing de rede e na venda direta que elas estão isto são dados recentes dos Estados Unidos e este é o top das empresas com mais milionários no business for all a Genesse em 2015 conseguiu o primeiro lugar tornou-se a empresa com mais milionários do setor quando eu olhei para este gráfico foi algo que eu achei muito estranho porque há aqui empresas que têm faturações superiores à Genesse como é o caso da Amway da Herbalife da New Skin no entanto a Genesse tem mais milionários no top do que essas empresas e isso deve-se a quê? depois de uma análise atente deve-se à forma à percentagem que o plano de compensação paga e à forma como paga a Genesse paga 60% da faturação aos distribuidores e esses bónus são bónus de fácil acesso inicial ou seja não é preciso estar na empresa há muitos anos não é preciso ter uma grande equipa na empresa para conseguir ter acesso a esses bónus e são esses bónus que eu vou explicar de seguida que totalizam 60% da faturação da Genesse se tivermos como referência a faturação de 2016 que foi 1.4 bilhões 60% desse valor foi distribuído por todos os distribuidores que existem a nível mundial como é que é distribuído esse 60% em vários bónus o primeiro bónus é a venda direta que é um bónus relativamente simples para iniciar apenas precisa de fazer uma inscrição na Genesse como associado precisa de pedir à pessoa que lhe apresentou a Genesse o seu site o site dessa pessoa para poder fazer a sua inscrição quando faz essa inscrição fica com acesso a um back office onde tem acesso a todos os produtos de Genesse com desconto pode encomendar produtos receber em casa e revender e quando faz essa revenda tem uma tabela de preço venda ao público recomendada tem uma margem de lucro e esse lucro é seu no momento pode ter o número de clientes que entender e não existe limite para aquilo que se pode ganhar na venda direta outra forma de fazer a venda de produtos através da plataforma que a empresa tem quando faz a inscrição além do back office fica com um site a empresa oferece um site que é pessoal está associado a essa pessoa e tem loja online nesse site e qualquer pessoa pode fazer encomendas de produtos nesse site paga à Genesse recebe o produto em casa entrega pela Genesse na casa da pessoa e a Genesse paga à comissão ao respectivo distribuidor de quem esse site pertence esse site está online em Portugal e em todos os outros países onde a empresa está presente e a quantidade de vendas que pode gerar através da sua loja online depende essencialmente do trabalho que quiser para a divulgação da sua loja online ou seja e só aqui podemos estar a falar de valores muito muito interessantes que uma pessoa pode conseguir com produtos de grande procura e com uma plataforma que está online a nível mundial o outro bônus é quando começamos a construir a equipa é o bônus de primeira encomenda quando outras pessoas partilhamos a oportunidade com outras pessoas e começamos realmente a formar a nossa rede consoante o pack de produtos que a pessoa escolher para iniciar a empresa tem um conjunto de packs preparados para quem inicia são packs que só estão disponíveis para a aquisição uma vez porque têm vantagens exclusivas ou seja para ajudar quem está no início com mais produtos mais desconto esses packs vão desde 100 pontos a 1000 pontos que é o pack básico supremo jumbo embaixador e embaixador 1 ano e consoante cada pack existe um bônus respectivo se inscrever uma pessoa com um pack embaixador vai receber um bônus de 250 dólares se inscrever uma pessoa com um pack embaixador 1 ano vai receber um bônus de 300 dólares não existe limite para o número de pessoas que podem inscrever e sempre que há uma inscrição do novo distribuidor tem acesso a esse respectivo bônus o primeiro passo é fazer 100 pontos 100 pontos são feitos na maioria dos casos logo na primeira encomenda porque a maioria dos packs todos os packs têm mais de 100 pontos torna-se um distribuidor e o segundo passo é inscrever dois distribuidores e quando se inscreve dois distribuidores a Genese passa-nos a considerar o executivo e como executivo passamos a ter acesso ao bônus de equipa o bônus de equipa é um bônus muito simples com uma dinâmica muito interessante nós inscrevemos duas pessoas uma do lado direito e outra do lado esquerdo podemos inscrever outras pessoas a seguir vai sempre sendo colocado do lado direito ou do lado esquerdo somos nós que escolhemos essas pessoas por sua vez também vão inscrever outras pessoas e vai dando origem a uma rede não existe limite para o número de pessoas que pode existir na rede e o que é que vai acontecer aqui? sempre que alguma dessas pessoas faz uma encomenda de produtos para consumo pessoal faz uma encomenda de produtos para revender ou faz vendas no seu site tudo isso vai contabilizar pontos esses pontos vão acumulando vão somando do lado direito somando do lado esquerdo pode ser acompanhado em tempo real através do nosso make office na internet ou através da aplicação que existe para o telefone e sempre que totaliza 600 pontos de um lado 300 pontos do outro gera um ciclo e gera uma comissão ou seja a empresa vai pagar 35 dólares sempre que acumula 600 pontos de um lado 300 pontos do outro recebe 35 dólares e assim sucessivamente e começa-se a gerar comissões em ciclos e cada ciclo vai pagar 35 dólares a título de exemplo um ciclo 35 dólares 20 ciclos são 750 dólares 6 ciclos 3.500 dólares 500 ciclos 17.500 e este bónus tem um limite são 750 ciclos por semana onde paga 26.250 dólares ou seja dependendo do tamanho da rede pode chegar uma altura que começa a fazer mais de 755 no entanto o limite são os 26.250 dólares por semana igual para todas as pessoas independentemente da posição em que estão na rede todos eles têm exatamente o terceiro passo que é ter 4 executivos ou seja inscrever 4 pessoas cada um ter 2 distribuidores cada um ser executivo quando temos estes 4 executivos passamos então a ser um executivo JAD e como JAD temos acesso ao bónus de liderança como é que funciona o bónus de liderança a Junesse vai-nos pagar 20% sobre o valor que as pessoas que nós inscrevemos estão a ganhar no bónus de equipa se nós inscrevemos alguém que está a ganhar 1000 dólares no bónus de equipa a Junesse vai-nos pagar mais de 200 se nós inscrevemos uma pessoa que ganhou 500 dólares no bónus de equipa a Junesse vai-nos pagar 100 dólares e assim sucessivamente não existe limite para o número de pessoas que nós podemos ter no nosso primeiro nível e sobre todo o rendimento que elas gerarem no bónus de equipa a Junesse vai-nos pagar 20% é um bónus que tem tido um impacto enorme na indústria porque está feito de uma forma muito interessante os 20% não são sobre aquilo que as pessoas compram são sobre aquilo que as pessoas estão a ganhar que faz com que o nosso patrocinador a pessoa que nos inscreve tenha interesse em ajudar em que o nosso negócio funcione com que as nossas comissões aumentem porque é sobre essas comissões que ele vai receber uma porcentagem e tem aqui uma dinâmica muito interessante porque 20% é um valor é uma porcentagem muito alta e tem também uma parte muito recompensadora porque pode inscrever um líder pode inscrever alguém muito forte que consiga alcançar rendimentos semanais muito altos que podem chegar aos 26.250 dólares e 20% desse valor vai ter sempre acesso a essa comissão este bónus pode ser otimizado ou seja pode aumentar quando se passa por exemplo para o executivo Perlan além de 20% sobre o primeiro nível passamos a ter acesso a mais 15% sobre o segundo como Safira mais 10% sobre o terceiro nível e pode chegar inclusivamente a 7 níveis de profundidade como é o caso de duplo diamante onde a proporção de uma rede pode ter no 7 nível pode ser muito grande e até estes 5% representarem muito mais do que os 15% ou do que os 20% e é 7 níveis de profundidade é uma profundidade muito grande a nível de um plano de compensação e gera valores sem limite ou seja não existe limite para as comissões que este bónus pode pagar e sem dúvida que é aqui que são feitos os milionários e as grandes fortunas vem através deste bónus que tem logo um princípio que é quanto mais pessoas existirem na rede a terem rendimentos altos mais os líderes conseguem ter acesso ou seja e esta dinâmica tem na prática resultados muito muito interessantes bónus de liderança pode chegar a 7 níveis de profundidade como duplo diamante ou seja e esta proporção pode se tornar algo muito grande é aqui que são feitos os milionários da empresa e é um bónus que tem como princípio um princípio muito interessante é que está baseado no rendimento que as pessoas estão a ganhar ou seja todas as pessoas têm interesse em que realmente toda a gente tenha comissões altas para poder ter comissões altas e essa filosofia na prática gera uma dinâmica efetivamente muito muito interessante depois bónus de incentivo é um bónus que permite aumentar o nosso bónus de liderança se nós tivermos 5 clientes ativos por mês ou 5 distribuidores ou clientes e distribuidores o bónus de liderança aumenta 5% sobre o primeiro nível e passa para 25% se tivermos 5 clientes se tivermos 10 clientes ou 10 distribuidores o bónus de liderança aumenta 10% sobre o primeiro nível e passa para 30% o que realmente é uma porcentagem muito grande o último bónus o sexto é o pulo de diamantes a empresa reserva 3% da faturação mundial para todas as pessoas que estão diamante e acima assim que se chega a diamante passa-se a ter acesso a este bónus 3% da faturação da empresa em 2015 foram 1.9 1.9 bilhões dá para ter ideia dos milhões que foram distribuídos e é muito interessante porque a pessoa pode ter negócio centrado em alguns países o negócio pode estar em Portugal em Espelha no Brasil e está a receber também daquilo que a empresa está a faturar na China no Japão nos Estados Unidos no mundo todo atualmente a Genesse está presente em mais de 120 países em todos esses países estão os produtos legalizados autorizados aprovados pelas entidades responsáveis o mesmo em relação ao modelo de negócio e está em países onde não existem mais empresas de marketing de rede tem aberto mercados que não existiam para o marketing de rede alguns em África o caso da China que também que é um mercado onde existem poucas empresas de marketing de rede que têm autorização para atuar lá é o país número um das Genesse é o país com mais faturação e em todos esses países tem uma plataforma global a funcionar que qualquer pessoa pode ter clientes fazer distribuidores nesses países e está preparada para o crescimento dos próximos anos porque existem aqui muitos mercados por explorar onde a empresa ainda não tem dimensão lá apesar dos mercados já estarem abertos ferramentas de marketing tem um conjunto de ferramentas de marketing que têm sido premiadas desde ferramentas de vendas para gerar vendas dos produtos ferramentas que vão desde amostras de produtos para serem distribuídas que podem ser distribuídas através da internet aplicação para smartphones com envio de informação automática gestão de contactos clientes gestão de contactos distribuidores back-off isso é loja online ou seja existe todo um conjunto de ferramentas preparadas para no dia em que a pessoa se inscreve basta fazer a inscrição como associado para ter acesso a todo o sistema fica a funcionar de imediato e passa a ter acesso imediato a todas essas ferramentas de marketing é um plano ambicioso que está dentro daquilo que é as tendências atuais e dos próximos anos cada vez mais as pessoas procuram um negócio próprio mas sem ser um negócio tradicional com grandes investimentos nós sabemos e os números mostram que a figura do bem-emprego tem tendência a desaparecer tem vindo a desaparecer aqueles que existem também já não oferecem resposta para muitas pessoas que têm uma ambição de fazer algo mais de ter outra qualidade de vida de realizar outros sonhos de alcançar ter outros objetivos e realizar outros sonhos e o marketing de renda aparece aqui como uma solução muito séria além da parte financeira que a Genesse paga semanalmente em dinheiro existe depois um conjunto de incentivos um conjunto também de recompensas e de reconhecimentos que a empresa dá aos distribuidores normalmente são viagens e prima para que sejam viagens de primeira classe destinos exóticos dos melhores cantos que existem no planeta por explorar e que também sabe bem essa recompensa e esse retribuir que a empresa nos faz e faz parte do reconhecimento depois existe um calendário de eventos esses eventos existem seis tipos de eventos organizados pela Genesse vão desde apresentações do negócio que a empresa organiza nos vários países eventos de formação tem um evento que se chama Universidade da Genesse as universidades tem atualmente mais de 5 mil pessoas são eventos onde estão os médicos a falar sobre os produtos a ensinar sobre os produtos dos resultados que eles têm e líderes do negócio ensinar como se faz o negócio as pessoas que mais sucesso tiveram a partilhar as estratégias como é que fazem todos os detalhes depois tem os grandes eventos o maior de todos que é as expos a última expo tinha mais de 30 mil pessoas este ano vamos ter a primeira expo na Europa que será em Milão em Outubro e todo este sistema de suporte a nível mundial também faz a base para o nosso negócio e o apoio ao nosso negócio além daquilo todo o sistema que a empresa tem nós estamos a preparar e começámos a falar disso ou seja da nossa experiência de negócios da nossa experiência dentro da indústria de tudo o que aprendemos ao longo dos últimos anos nós não estamos a começar algo nós estamos a culminar de um conjunto de experiências de um conjunto de resultados que fomos tendo daquilo que funcionava melhor daquilo que não funcionava tão bem e sabemos que o grupo o sistema de apoio e de formação é algo que tem um poder muito grande então há aqui um sistema bem estruturado um sistema de equipa bem estruturado de apoio à equipa um sistema com uma dinâmica grande também utilizando aqui as novas tecnologias como é o caso deste Hangout mas depois com outro tipo de ferramentas também para toda a equipa e estamos a falar de um sistema profissional um sistema feito de forma profissional e séria e gratuito ou seja acessível de forma grátis a toda a equipa a partir do momento em que faz a sua inscrição a inscrição na Genesse é algo acessível e simples a inscrição tem o valor de 30,62 euros e assim que faz a inscrição apenas precisa pedir à pessoa que lhe falou sobre a Genesse o site dessa pessoa o link de acesso ao site dessa pessoa clicar em inscreva-se agora para encher os seus dados pessoais e completar a inscrição e fazer o pagamento dos 30,62 euros o que é que recebe? vai receber em sua casa o J-Kit que é uma caixa onde vem um conjunto de ferramentas de marketing desde amostras de produto ao flip chart da apresentação do negócio uma pen com todos os feitos virtuais tudo aquilo que precisa de informação sobre a empresa sobre os produtos vai tudo dentro dessa caixa fica com acesso imediato ao back office ao sistema ao J-Office da Genesse onde também pode explorar a partir desse momento tudo aquilo que a Genesse tem fica logo com o seu site pessoal com a loja online a funcionar a aplicação para o telefone onde pode depois consultar também tudo aquilo que existe para as redes sociais tudo o que existe para a internet através dessa aplicação e tudo isso fica a funcionar logo por apenas 30 anos tem outra grande vantagem ao fazer a inscrição como associado independente é que assim que faz a inscrição marca a sua posição na rede ou seja estamos a falar de um plano binário quem está a assistir a este hangout nesta fase é algo extraordinário porque a Genesse tem 7 anos enquanto equipa nós estamos a empresa está no início nós estamos a fazer um lançamento de algo superior a tudo aquilo que há uma vez foi feito para realmente ter um vai ter um impacto muito grande porque estamos a falar de pessoas com experiências estamos a falar de pessoas profissionais e que projetaram algo muito grande para fazer com a Genesse e neste plano binário marcar a posição vai ser algo ainda mais extraordinário seja isso de uma forma muito acessível assim que faz essa inscrição tem acesso a todas estas ferramentas com a posição marcada com a possibilidade de ter derramamento logo nesta fase atrevo-me a dizer 10 minutos depois o passo seguinte vai ter acesso também a uma reunião individual com um dos líderes da empresa neste momento será com o Mário Carreira para fazer um plano personalizado cada pessoa tem os seus objetivos diferentes o tempo que pode dedicar ao negócio diferente e nós podemos ajudar também a aluniar isso de forma que a pessoa realmente consiga alcançar os seus objetivos e realizar os seus sonhos percebemos que uma reunião destas personalizada com alguém pode ter a atenção dessa pessoa para ajudar individualmente isso aconteceu comigo há 10 anos atrás transformou a direção da minha vida por completo mudou a minha vida para sempre é algo muito acessível que qualquer pessoa pode ter neste momento eu espero que tenha conseguido chegar até esta parte já consigo ver o Mário Carreira com uma cara mais feliz e quero dizer o seguinte eu estou realmente empolgado com aquilo que nós estamos a fazer neste momento com aquilo que está a acontecer agora utilizando a palavra que o Mário usou vamos fazer algo épico esta semana é uma semana privilegiada para quem tiver acesso a esta informação porque pode-se posicionar numa rede que vai ter um crescimento impressionante e para quem tem conhecimento do que é um plano binário isso sabe tem noção que é uma vantagem muito grande para quem não tem conhecimento do que é um plano binário eu recomendo vivamente que faça a inscrição porque rapidamente se vai perceber do valor que teve de quanto é que pode valer essa inscrição ou seja 30 euros para se posicionar numa rede destas é de borla ainda por cima com tudo aquilo que recebe Mário eu não diria que é eu não diria que é de borla eu há pouco no nosso grupo privado de trabalho utilizei um termo que o Igor gosta muito é o valor de uma pizza assim uma pizza um bocadinho maior e o valor de uma pizza pode realmente mudar mudar a tua vida para isso o que é que tu necessitas acima de tudo para mudar a tua vida necessitas de em primeiro lugar tomar decisões e antes de tomares essas decisões ai porque viste a apresentação e a apresentação teve falhas e depois o Bruno tornou a entrar e a apresentação teve falhas e o Bruno tornou a entrar e a apresentação já vai longa e agora está aqui uma série de gente para falar entendo uma coisa lembra-te aquilo que eu te disse cada uma destas pessoas tem um pouquinho na história delas que com certeza que se vai identificar contigo aquilo que eu disse no início foi que o melhor vai ficar para o fim o Angalta ainda não chegou ao fim e a reunião ainda não chegou ao fim se calhar vai ser um bocadinho mais longa do que aquilo que estava pré-destinado e pré-programado agora a tua vida também não chegou ao fim estás no início todos nós na vida temos sonhos temos objetivos para realizar se tu és uma pessoa super realizada e que já cumpriste todos os teus sonhos e que estás tranquilo na vida então olha deixa que te diga mesmo se estás nesse patamar de vida eu recomendo que vejas precisamente a reunião até ao fim recomendo que vejas a reunião até ao fim para ter sucesso neste negócio é aquilo que eu digo já desde há 4 anos para cá a única coisa que tens que ter é saber seguir instruções ter humildade primeiro em querer aprender saber seguir instruções e deixar-te guiar deixar-te guiar por quem tem a experiência qualquer uma destas pessoas que está aqui tem experiências únicas dentro do marketing de rede qualquer uma destas pessoas que está aqui vai com certeza no fundo impactar-te com um bocadinho de cada uma das histórias delas não é? e qualquer uma destas pessoas no futuro pode ser um mentor para ti tal e qual como eu conheci o Bruno há 10 anos e o Bruno se deixou influenciar por mim e a vida mudou para ele radicalmente porque ele naquela apresentação que viu se tivesse ido embora praticamente nós não nos tínhamos conhecido ele deixou-se influenciar por mim foram várias chamadas que eu fiz sempre em cima para que ele estivesse dentro do sistema dentro do sistema dentro do sistema e por ele ter recebido essas chamadas ele hoje é um dos top líderes dentro desta indústria e dentro da empresa que nós acabamos de falar mas acima de tudo eu posso dizer que essa pessoa que veio até a mim há uns anos atrás hoje para mim é um mentor e nada mais feliz me faz nada mais me enche o coração do que realmente ter pessoas bem-sucedidas nesta área de negócios como conheço muitas e que muitas no fundo deixaram-se mentorear por mim e deixaram-se guiar por mim um dos meus objetivos pessoais com este grupo de trabalho e com este grupo de trabalho que está a iniciar e tu que estás a ver este vídeo que ainda não te inscreveste eu acredito que no final desta apresentação vais entrar com a pessoa que te convidou e vais no fundo entrar em contacto com ela para fazeres o teu registro não é? Uma das coisas principais que tu tens que fazer precisamente é deixar-te guiar deixar-te guiar deixar-te influenciar porque se queres que a vida é precisamente tudo para ti então essas coisas têm que acontecer de deixar-te guiar deixar-te influenciar para não me alongar mais queria chamar já aqui em primeiro lugar pode ser o José Bel que está aqui o José Bel estás pronto a falar José? Sim, sim estás pronto só aqui adiantando um bocadinho aqui é só um pouco a história do José Bel o José Bel já nos conhecemos há mais de uma década também e conhecemos precisamente nesta indústria o José Bel em termos de de trabalho eu sei que ele era engenheiro civil não é? essa era precisamente o trabalho dele está ali a Lúcia não é? a Lúcia era funcionária pública e eu não sei se ainda está a exercer ou se ainda o é ok? mas queria que vocês no fundo contassem um bocadinho da vossa relação com esta indústria porque é que realmente tomaram essa decisão há uns anos atrás de estar nesta indústria no fundo o que é que vocês realizaram e o que é que não realizaram e quais são os vossos objetivos se estão realmente entusiasmados com o que aí vem e com todas as competências que vocês adquiriram ao longo destes anos e no fundo quais são as vossas metas e os vossos objetivos Lúcia e José o micro é vosso Ok Suponho que estão agora a ouvir e a ver Obrigado Mário por teres primeiro por nos teres lembrado de nós e depois por nos teres passado agora já realmente como o Mário disse nós conhecemos a indústria há bastante tempo conhecemos o Mário já dentro da indústria porque realmente nós enfim eu tinha uma atividade em engenharia civil ainda continua a ser mas não no ativo a Lúcia de facto ela depois já falará mais um pouco pronto é funcionária e pública e tudo aquilo que nós hoje estamos a assistir acredito que assistimos e vivemos há 14 anos atrás foi na altura muito interessante nós dedicarmos posso dizer dá-me e coração à indústria à empresa onde estávamos porque acreditámos acreditámos em tudo aquilo que nos foram que nos foram dizendo algumas vezes fazíamos melhor outras vezes fazíamos pior mas sobretudo acreditámos e foi muito interessante tudo aquilo que aprendemos os contatos que tivemos com outras pessoas as viagens as viagens que fizemos a coisa e isto isto eu estou a falar nisto porque neste momento podem acreditar estou a falar com como se costuma dizer com o coração nas mãos eu estou a sentir novamente portanto 14 anos depois aquilo que sentia há 14 anos atrás que isto era possível que íamos na altura foi aquilo que eu senti íamos caminhar nesta indústria e que tudo iria ser muito interessante e foi depois por variedíssimos motivos pronto em determinada altura por razões que para já não interessa se calhar falarmos sobre elas saímos mas ficámos sempre isso é uma coisa que eu também privilegio e tenho como um ponto importante ficámos sempre com amizades com conhecimentos com relação com pessoas que depois foram cimentando de várias formas umas vezes eventualmente em outras empresas dentro da mesma indústria e outras vezes até não até não isso não aconteceu e neste momento é aquilo que sinto é que está a nascer uma nova uma nova era dentro assim para mim dentro desta indústria para já vou passar vou passar à Lúcia porque ela tem com certeza muito mais coisas para dizer Olá continuando o que o Zé estava a falar quando entrámos nesta indústria vimos uma porta grande que não conseguimos durante estes anos todos ultrapassar como nos tínhamos proposto e agora ao assistir a este anáutico a esta apresentação e a perceber-me quais são os produtos que integram são principalmente produtos que me interessam bastante portanto talvez um portão e com estes mentores com este com o Mário e com a ajuda das outras pessoas também e com o Bruno que também uma pessoa que conhecemos nessa altura na indústria embora não tivéssemos trabalhado diretamente mas pronto fomos conhecendo várias pessoas que nos disseram alguma coisa e agora ao fim destes anos vamos nos encontrar aqui a trabalhar nesta área com produtos interessantes interessantes e com uma visão grande e agora nesta fase tenho quase a certeza que vamos lá chegar vamos chegar a um sítio que era um dos nossos sonhos mas que por motivos diversos nunca lá conseguimos não conseguimos alcançar apesar de termos tido coisas boas durante estes anos nomeadamente as viagens que é uma coisa que é sempre agradável viajar em grupo com os amigos com os mesmos objetivos mas agora ao ver esta empresa e ao ver as possibilidades que ela nos dá estou seriamente entusiasmada que desta vez é que vai ótimo Lúcia obrigada pelo teu testemunho sei que vocês nunca tiveram grande experiência em falar têm até alguma dificuldade existe o entusiasmo que o entusiasmo leva a ter lembranças precisamente de coisas do passado coisas fantásticas e coisas menos boas é absolutamente normal as pessoas por vezes é aquilo que eu dizia há pouco não temos que generalizar a opinião sobre a indústria esta indústria é uma coisa fantástica agora empresas há muitas há milionários em muitas empresas esta é melhor outra é melhor não tem nada a ver com isso aquilo que nós temos a mão é algo algo épico para fazer algo épico com uma equipa com uma experiência nós não nos associamos a empresas associamos a equipas e esse é precisamente o nosso lema e aquilo que vai acontecer dentro dos próximos 30 dias dentro dos próximos 60 dias dentro dos próximos 90 dias é algo surreal e vai ser mesmo algo épico portanto obrigado pela vossa participação garanto que no próximo Hangout vocês já estão mais à vontade mais libertos acredito que o próximo Hangout é mais daqui um bocado no dia 9 do 9 do 9 está ali o qual como o outro ok vou passar aqui a outra a outra pessoa Eugénia Eugénia está-nos a falar do Algarve Eugénia tem que abrir o seu microfone por favor que é para que é para nós ouvirmos e gostaria que falasse um bocadinho de si boa noite falasse um bocadinho de si vamos tentar ser o mais curto possível mas eu também vou puxar por si se você não falar ok diga-me o que é que vai no seu coração o que é que você fez ou que faz profissionalmente dentro desta indústria quantos anos é que tem de experiência fale-me também se teve sucesso ou não e o que é que está disposta a conseguir e o que é que você vê que vai precisamente conseguir bom então boa noite meu nome é Eugénia Mira estas coisas também não estou assim tão à vontade como isso mas pronto cá estamos nós como o Mário diz e vai ser algo épico eu estou muito entusiasmada com esta com na indústria eu já trabalho na indústria há muitos anos com algumas empresas com umas dei melhor que outras e neste momento estou aqui por alguma razão como todos nós porque o meu objetivo é alcançar mais e fazer algumas coisas que não não consegui por diversas razões fazer noutras e estou muito confiante porque do que ouvi do que vi sobre a Genesse e o crescimento da empresa em tão pouco tempo tão brutal realmente deixa-me muitíssimo animada e muito confiante e pronto estou assim pronta para desbravar o Algar diga-me uma coisa Eugénia diga-me uma coisa Eugénia em relação à equipa qual é a confiança que você tem na equipa? pois essa é outra parte extraordinária não é? porque aqui conhecemos gente de todas as qualidades efetivas mas normalmente de muito boa qualidade e a verdade é que aqui este painel todo que está aqui e muitos mais que não estão ainda aqui realmente enchem-nos o coração e para mim enchem-me o coração e portanto e o facto de nos juntarmos e as festas e a alegria isso eu adoro festa e portanto estou no meu elemento e é isso Atenção atenção que não podemos estar a falar já do que vai acontecer no final mas não eu só estou a dizer que é a hora festa a sério eu há muitos anos quando pensei esta indústria ouvi uma frase que me ficou memorizada que o negócio tem que ser no fundo tem que ser um negócio fácil e simples de apresentação para quê? para que ele seja duplicável não é? porque se for uma coisa muito difícil não é? acaba por ser difícil nós apresentarmos alguém e realmente estas tecnologias tornam as coisas fáceis porque um hangout que fica gravado nós podemos agarrar nesta gravação e apresentarmos precisamente para outra pessoa e aí dá-se precisamente a segunda coisa do negócio que é ser duplicável então se for fácil ele passa a ser duplicável mas no final tem que haver uma coisa muito importante o negócio tem que ser divertido porque se não for divertido o que é que vai acontecer? acaba por se tornar chato se tornar chato para chato já basta o dia-a-dia os empregos as pessoas que têm empresas empresários que já têm todos os problemas e você é uma pessoa divertidíssima e neste sábado vamos estar juntos vamos fartar de nos divertir mas essa notícia fica para o final sem dúvida pois precisamente obrigado 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 obrigada tchau ok então vamos agora até um bocadinho mais para o norte do país para o norte do país vamos falar aqui com o Vítor Gilvares eu não sei se a Mafalda está contigo se estás só aí e tu Vítor o microfone é teu conta-nos um bocadinho no fundo daquilo que tu fazes no teu dia-a-dia mas a sério conta-me há quantos anos é que tu conheces esta indústria tu és um lutador és daquelas pessoas que não desiste de forma alguma e Vítor tal e qual como nós estivemos juntos chegou precisamente o teu momento e eu quero te ouvir por favor a Mafalda já foi deitar o Gonçalo e já ficou também eu trabalho por conta própria já há 20 tal anos e depois de 20 anos começamos a trabalhar com o multinível quando conhecemos o multinível foi-nos apresentado num quadrozinho tu estás aqui arranjas 5 cada 5 arranja 3 cada 3 arranja 2 e arranja 1 e tu és livre podes ter a liberdade para o resto da tua vida e foi o que eu vi nesse nesse e até hoje tenho tenho sempre tido em mente a liberdade e busco a liberdade todos os dias e é só que várias várias situações e esses problemas e esses sonhos começam a ficar outra vez guardados na gaveta e vamos mudar de empresas não mal com isso sei que cada vez que ia mudando ou que ia subindo um patamar nós íamos aprendendo determinadas coisas com outra empresa mas sempre que procurávamos o multinível que eu acredito que quem está no multinível fica sempre com o bichinho dentro uma coisa esse esse bichinho começa a querer crescer e querer sair para fora então fomos passando por várias empresas e uma das coisas que eu ouvi na primeira empresa que eu trabalhei com um dos grandes líderes que já está lá em cima e ele diz que no dia que foi apresentado o plano ele não estava muito interessado naquilo mas a pessoa disse que com o que ele fazia atualmente que não conseguia ter a liberdade financeira e com isto tinha pelo menos uma possibilidade de eu conseguir entretanto ele disse toma nota do meu nome e estou contigo e ele disse mais tarde também que poderia demorar 10 anos 20 anos 30 anos nem que fosse aos 50 ou 60 anos que ele conseguisse a liberdade financeira ele conquistava a fazer atualmente e ele não o conseguiria isso para mim foi algo que pode dizer que me marcou porque eu preciso eu sinto a necessidade da liberdade então é o que me tem levado pronto já mudava por vezes até mudado projetos e tudo porque eu sinto falta da liberdade já há 20 e tal anos também e agora no dia 2 de janeiro quando voltei para o trabalho eu ia acho entre as 7 7 e 8 horas e eu ia pelo caminho direito a um cliente ia pensar quando é que vão ser as próximas férias quando é que vai haver outra vez um próximo feriado porque sinto-me cansado do negócio tradicional de teres que cumprir estes horários ter que sinto-me cansado e sinto-me com necessidade da liberdade uma das coisas também que até falei com o Mário quando estive agora na segunda-feira em casa dele tenho eu leio bastante e tenho seguido um pouco as as digo as coincidências não sei se conhecem de Ipac Chopra de Ipac Chopra diz que uma coincidência é uma mensagem de Deus e então tenho tomado nota um pouquinho das coincidências e quando cheguei a casa do Mário eu vi que são muitas coincidências juntas para que não seja um projeto que funcione e acredito que tenha chegado o nosso momento que procuramos já há muitos anos e que tinha que tinha que tinha que fechar o momento e acredito que vamos fazer coisas grandes acredito que o que não conseguimos fazer em 20 e tal anos de multinível que vamos fazer agora e que vamos realizar os nossos sonhos vamos ajudar muita gente a realizar os sonhos deles porque estamos numa equipa ética numa equipa séria numa família que é o que eu costumo chamar muito porque desde o primeiro projeto que estivemos a família para mim era algo ter neste projeto porque nunca tinha visto nada noutro 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 tipo de negócio no negócio tradicional que está habituado a trabalhar e aqui vejo que e cada vez mais vejo que quando mudam normalmente mudam os melhores quando alguém corre direito a algum projeto como estamos agora a iniciar este também penso que ou sinto que os melhores que se estão a juntar e que vamos fazer algo grande e que tenho um objetivo uma meta até ao fim do ano um objetivo grande que pujo esse objetivo lendo um dos livros de Boba Proter e outro que também é do filme O Segredo e ele diz quando um objetivo não te assusta o objetivo não presta não não é o suficiente e este assusta-me um bocadinho mas pronto ao assustar-me acho que é o objetivo certo e acredito com a ajuda do Mário e com a ajuda deste projeto todo que vamos conseguir e que será este ano que teremos a liberdade financeira e poder desfrutar do mundo e poder ajudar muita gente a fazer o mesmo Eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas daquilo que tu acabaste de dizer conseguir os objetivos de conseguir a liberdade porque tu és uma pessoa acima de tudo com uma humildade incrível em querer aprender estás sempre disposto a ajudar a magia já está a acontecer não está Vítor? se tu olhares para a tua rede o que é que está precisamente a acontecer desde da segunda-feira para cá que nós estivemos juntos acredito que tenhas acesso à tua genealogia e começas a ver as pessoas que estão a aparecer a aparecer todos os dias abaixo da tua rede então essa magia já está a acontecer a magia vai acontecer precisamente durante esta semana esta semana vai-se dar um movimento algo 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 incrível senão nós no domingo não estaríamos aqui num domingo à noite aqui a fazer uma chamada um hangout para que a partir da amanhã isto possa começar a ser divulgado portanto por toda a rede tu falaste há bocadinho em dois ou três pontos que no fundo foi eu passei por várias empresas ok eu também passei por várias empresas tal e qual como as pessoas passam por vários trabalhos não é por todas essas empresas que eu passei elas existem continuam a funcionar têm milionários o que é que faltou para que eu não tivesse sucesso nessas empresas eu por acaso até fui uma pessoa sucedida e bem sucedida em todas as empresas que passei mas tinha a ver comigo tinha a ver comigo o que é que no fundo me chateava a mim que não acontecia eu não conseguia ter as pessoas da minha equipa todas a serem bem sucedidas e não conseguia porquê? porque não tinha um plano de ação não tinha um plano de trabalho e essa é a razão que por vezes as pessoas não são sucedidas é não terem um plano de ação não terem um plano de trabalho que é que no fundo esse plano de ação e esse plano de trabalho nós temos aqui dentro da nossa equipa portanto eu continuo e repito se tiveres humildade em querer aprender se tiveres humildade em querer seguir instruções independentemente das empresas que tu já passaste se tiveres essa humildade ok? e conseguiste colocar um pouco do ego de lado porque é bom ter ego mas colocar um pouco do ego de lado acredita nós vamos bater recordes de crescimento do planeta do planeta e isso vai acontecer precisamente não fiques de fora não fiques de fora vou até ao centro do país nomeadamente quer dizer não é bem centro vamos até ao Arribatejo Nuno Gaudencio estás-me a ouvir consegues falar há bocadinho parece que querias falar mesmo sem 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 coisas tenta lá falar abre o micro Nuno o Nuno está a falar de Santarém o Nuno é meu amigo pessoal já não sei há quantos anos já passou bem mais de uma década somos amigos já vamos em duas décadas 20 anos 20 anos de amizade é algo muito grande 20 anos de amizade 20 anos de muitas alegrias 20 anos de muitas tristezas no fundo hoje não são tristezas na altura em que nós passamos por momentos nós até consideramos tristezas mas depois de ultrapassar esses momentos acabamos por os transformar em momentos em momentos menos bons conta-me um bocadinho da tua história de uma forma muito rápida tu és empresário e há quantos anos é que estás nesta indústria e que no fundo conheces a indústria e quais são os teus objetivos como o Mário já disse a gente já se conhece há muitos anos pessoalmente também já estou nesta indústria há mais de dez anos com o Mário o Bruno há bocado disse que também já conheço o Bruno já também há um tempo já há dez anos o José Belo também o Bruno foi até rápido que o Mário sempre seguiu as chamadas de ele comigo o Mário teve que levar quase dois anos a andar atrás de mim mas tudo deu certo e nós começámos a trabalhar porque ele transmitiu-me sempre algo de confiança portanto para além da amizade que nós tínhamos eu confiava muito nele sabia sempre o que ele queria ele conseguia era algo pronto mesmo mesmo de confiança que ele transmitia sempre e transmite agora é assim já passamos por momentos bons outros maus o passado passou e nós estamos cá para enfrentar agora o bem para a frente com este projeto para além de termos o Mário o Bruno também é uma pessoa cinco estrelas tenho muita confiança também no Bruno ele sempre está pronto para ajudar em tudo acho que não mudou nada e assim com as nessas a gente temos aqui um forte potencial nas mãos não devemos perder a oportunidade de juntarmos esta grande equipa e de seguir em frente é por isso que cá estamos eu já deixei uma das empresas daqui por uma semana vou deixar outra e estamos prontos para trabalhar juntos e seguir em frente e concretizar os nossos sonhos que ainda não concretizámos é isso e chegou chegou o nosso momento eu quando vi este projeto o objetivo da empresa é nos próximos três anos chegar aos 10 bilhões de faturação isto a mim despertou-me algo muito grande consegui perceber que a empresa tinha crescido na Ásia tinha crescido nos Estados Unidos e que para chegar aos 10 bilhões de faturação o foco da empresa era precisamente o nosso mercado toda a Europa África onde temos grande parte de língua portuguesa a empresa está aberta em Angola já temos rede precisamente montada em Angola Brasil já temos rede montada em Brasil já temos rede montada em Espanha temos já rede e pessoas já afiliadas em vários pontos da Europa então eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que nós vamos conquistar grande parte do planeta e acima de tudo se a empresa já faturou o que faturou até agora e o objetivo dela é nos próximos três anos chegar aos 10 bilhões tu que estás a ver esta chamada aquilo que tu tens que ver é não te vais associar precisamente a uma empresa vais-te associar a uma equipa essa equipa tem experiência domina técnicas que tu nunca imaginaste que pudesse insistir essas técnicas tu podes aprender desde que realmente tenhas humildade em aprender e podes aprender precisamente essas técnicas de uma forma muito simples porquê? porque vai haver um apoio constante um apoio diário um apoio 24 sobre 24 horas realmente a todas essas pessoas que querem aprender obrigado a Nuno pelas tuas palavras obrigado por fazeres o favor de seres meu amigo há 20 anos porque eu não tenho feito o fácil não tenho feito o fácil mas a amizade é precisamente assim a amizade é tudo independentemente de haver por vezes na vida situações eu costumo dizer por mais situações drásticas que hajam se uma pessoa demora anos a construir uma amizade não é por as pessoas por vezes irem por caminhos diferentes que essa amizade tem que ser destruída a amizade verdadeira fica e portanto faço parte desse leque de pessoas como muitos que estão aqui nesta sala obrigado vou chamar aqui a Carla Carla o seu micro está pronto a trabalhar Carla conte-nos aqui um bocadinho da sua história da experiência que você tem dentro da indústria o que é que você faz profissionalmente e se está entusiasmada com o que aí vem principalmente com aquilo que nós vamos fazer no sábado que ninguém que está a ouvir esta chamada sabe mas que vão saber precisamente no final a Carla representa aqui o Tiago também só que isto evita-se tarefas e então o Tiago está a fazer outras coisas a Carla para quem conhece não gosta de fazer vídeos nem de falar muito mas à medida que a chamada foi passando em termos de profissão já passei por várias áreas trabalhei muito com o cliente trabalho tenho um curso na área da beleza da estética logo o projeto de ensinamento entusiasmo imenso mas para além disso isto como principalmente numa fase da minha vida que há 3 anos atrás não estou a erro o Igor que me corrija se eu estou errada o Igor acreditou em mim para um projeto que por vários motivos eu não pude continuar e ficámos um bocadinho incontratáveis durante algum tempo quando ele iniciou um novo projeto lembrou-se de mim sinceramente penso que houve uma altura e é verdade ele acreditou mais em mim do que eu em mim mesma e entretanto juntou-se a mim uma pessoa que ele disse e é verdade a expressão que ele usou o Tiago veio para me dar e para tomar a decisão porque um dia falámos com o Igor no dia a dia que a decisão estava tomada e o projeto estava iniciado passei muito rápido o Tiago a pessoa de educação física só que é daqueles que nunca foram colocados e teve que deixar a profissão entretanto o projeto nós estávamos anteriormente não estava a correr como nós queríamos estivemos a voltar a trabalhos tradicionais o Tiago teve que voltar eu tive a sorte quando ia voltar eu falei com o Igor isto na semana passada foi quando nós aparecemos nós o novo grupo há bocado o Zé falou dizer que tinha estava a falar do coração o meu coração neste momento está na boca está nos olhos também por vários motivos não só financeiros porque eu e o Tiago estamos em início de vida o ano passado tomámos decisão em realizar muitos sonhos e alguns sonhos bastante importantes para nós este ano não estávamos a ver como lá chegar neste momento mas agora sim estamos a ver estou lá com o coração que também está a entrar numa fase da minha vida para além do dinheiro tudo o que está por trás todos os produtos que estão por trás todo o bem-estar que nos pode fazer tudo o bem que nos pode fazer dentro para fora de fora para dentro a parte de fora eu domino a parte de dentro vai ser muito importante para mim ou seja para além de estar entusiasmada quero e já faço parte desta família não conheço toda a gente vou querer conhecer toda a gente vou querer trazer muitas pessoas porque para além de ser inspirada por muitos de vós por muitos de vós quero inspirar também as pessoas e mudar também a vida de muitas pessoas como são próximas e as que vão ser também que também tentaram mudar a vida quando eu tentei mudar no outro projeto mas por vários motivos e elas abafaram comigo que não conseguiram fazer mas neste momento acho que as vou conseguir ajudar por frente porque acredito acredito e sinto que está dentro este projeto e vejo-me vejo-me a realizá-lo e sem ter que voltar aos empregos tradicionais e a poder salvar o Tiago deste mercado de trabalho de explorador que é mesmo assim que ele não está contente todo e sinceramente não tenho eu não gosto de falar acabei por falar mais do que estava à espera porque realmente é algo que ficou cá dentro e acreditem que o dinheiro dá-nos muitas coisas e vocês sabem disso já viajaram muitas pessoas já viajaram muito mais do que eu o dinheiro traz muita coisa mas o que vocês me vão trazer e me podem trazer e o que este projeto me pode trazer em vários fatores que não vos passa pela cabeça sinceramente em vários aspectos da minha vida financeiros e sonhos e muita coisa cá dentro vai mudar sim que já está a mudar a partir do momento que eu conheci o projeto falei com o Igor ontem que foi isto ficou-me na cabeça eu estou já a minha cabeça já está a mil como é que eu vou fazer como é que eu não vou fazer já me está a tirar o sono já me tirou fome que eu ainda não jantei e então sem querer alongar muito agora pronto os próximos já serão mais fáceis de falar depois vou obrigar o Tiago a falar também agradeço o Igor nunca ter deixado acreditar-me porque ele realmente nunca deixou e ele acreditou quando eu não acreditei puxou-me tentei ao máximo fazer o que podia e vou e vou pronto não é 100 é 200 é 200% e é de corpo e alma e de coração em todo o lado pronto eu não gosto muito de falar fantástico Carla para quem não gosta de falar foi fantástico fantástico eu nunca tinha ouvido falar e parabéns por ter compartilhado um bocadinho este momento connosco e é assim é aquilo que eu costumo dizer às vezes as pessoas perguntam ah e tal como é que eu vou falar como é que eu vou falar não falas abre o teu coração e fala e diz o que é que vai aí dentro não é diz precisamente o que é que vai aí dentro é só isso não é é só isso basicamente que é necessário dizer fantástico Carla obrigada e e vamos estar em festa esta semana vamos estar em festa com muitas 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 pessoas que aí vêm muitas pessoas que aí vêm eu há pouco não disse nós estamos numa fase de a Genesse é uma empresa que está a funcionar em Portugal e já em muitos países em mais de 120 países como o Bruno disse há pouco mas no fundo nós estamos numa fase a fase mais entusiasmante de qualquer negócio por vezes nem é aquela fase que nós estamos a ganhar dinheiro ok e eu sinto isso precisamente na pele ou seja nós num par de dias criámos uma rede enorme de pessoas durante esta semana muito mais gente se vai juntar precisamente ao projeto muito mais gente se vai juntar ao projeto e neste momento destas pessoas todas que estão aqui a falar a única pessoa que no fundo já faz Genesse e que tem rendimentos com a Genesse acaba por ser a pessoa que fez a apresentação que é o Bruno Rodrigues porque independentemente de nós termos uma rede enorme de gente nenhum de nós ganhou ainda um testão com a Genesse então agora imagina como é que nenhum de nós ainda não ganhou um testão com a Genesse porque a aquisição que nós fizemos que no fundo é o kit inicial da Genesse não é? que custa 30 euros e 62 cêntimos a empresa não paga comissões a ninguém a ninguém por nós adquirirmos e marcarmos a nossa posição a empresa só paga comissões quando realmente compra produtos mas uma das coisas que é incrível dentro deste kit é que por acaso ele traz uma série de coisas traz produtos além de produtos traz uma série de manuais uma série de brochuras não é? traz aquilo que eu há pouco ali no ecrã estava a mostrar que algumas pessoas por exemplo se questionam que é uma coisa importantíssima que é como é que tu irás receber precisamente as tuas comissões portanto vem cá dentro já um cartão que só tens de configurar dentro da tua plataforma e a partir daí as tuas comissões entram agora imagina se nós já temos uma rede imensa de pessoas se dentro deste hangout ainda estão pessoas na sala para poder entrar e falar e se já é se já se vê precisamente o entusiasmo das pessoas em relação a todo o projeto imagina o que vai acontecer não é? porque estamos numa fase pré-lançamento de grupo pré-lançamento de registro de grupo para que tu marques a tua posição para que tu marques a tua posição dentro da equipa de trabalho dentro do plano binário porque só na noite de 14 para 15 só na noite de 14 para 15 é que nós precisamente vamos começar a fazer a aquisição dos nossos produtos e aí depois começa precisamente o rolar de todo o negócio e todas as comissões e todas as pessoas começam precisamente a ter os seus rendimentos agora vê se nós estamos entusiasmados com aquilo que temos na mão agora qual é que vai ser o nosso entusiasmo daqui a uma semana daqui a duas semanas a três a quatro daqui a um ano o que é que precisamente vai acontecer gente não fiques de fora quando estiveres a ver esta gravação deste hangout fala que a pessoa precisamente te convidou posiciona-te naquele momento em que o teu coração diz que é precisamente agora é aí que tu tens de posicionar é naquele momento que o coração te diz que é agora porque o que vai acontecer é magia além da magia vai haver a duplicação além da duplicação vai haver uma diversão enorme que tu podes estar presente mas isso tens de esperar pelo fim da chamada bem vou chamar aqui a Wanda eu penso que a Wanda está no Algarve certo Wanda? estás no Algarve? estou sim Tomara ok boa noite bem-vinda Wanda conta-me um bocadinho da tua experiência eu sei que tu trabalhavas na indústria farmacêutica e que quando conheceste este tipo de indústria tomaste uma decisão eu quero ser financeiramente independente através deste tipo de indústria eu sei e tenho conhecimento de alguns sonhos daquilo que tu queres precisamente realizar e também tenho a certeza absoluta a certeza absoluta que tu os vais realizar aqui connosco com a equipa e de uma forma muito, muito, muito rápida porque tens uma fome e uma vontade incrível de fazer acontecer as coisas certo Wanda? estás correto já me conheces um pouco portanto todos que precisam aqui ouvir este handout este handout é precisamente esta semana de algo mágico que vai acontecer nos próximos dias nas nossas vidas tu que estás a ouvir este handout não nos conheces talvez mas alguns podes saber cite cite quanto antes porque isto que vai acontecer nos próximos dias dentro deste projeto magnífico que é a Ginex é algo realmente muito, muito grande eu hoje sou apenas aprendedora digital como lá disse venho da área da farmacêutica e há dois anos decidi mudar a minha vida porque realmente queria dar à minha família algo que nunca pude dar anteriormente e hoje quero e tenho a certeza que vou realizar esse sonho de ajudar muitas mães a dar a estabilidade e o apoio aos seus filhos e tudo que eu não pude fazer aos meus é realmente algo que está cá dentro e que mexe muito comigo sei que neste projeto vindo de uma empresa americana que para mim realmente é algo grande com projetos e produtos diferentes inovadores e que hoje em dia qualquer pessoa está disposta a experimentar acredito que chegou a minha hora tenho já os meus objetivos muito bem traçados tal qual a mensagem que o Bruno me deixou hoje no grupo cumpri tenho o meu objetivo traçado até ao final do ano de ser executivo de Safira e quero realmente levar muitas pessoas comigo porque sei que estamos a iniciar um projeto épico gigante que com esta equipa com este líder que nós temos que é o Mário Carreira e a Carla vamos fazer realmente algo gigante realmente o sucesso que nós temos tido com este grupo que seja algo grande mas tu que se não conheces ainda o que é o marketing de redes aceita o desafio apenas com 31 euros recebidamente podes começar esta carreira e ganhares o bichinho que todos nós que estamos aqui neste hangal hoje temos cá dentro fico a guardar por te ver no próximo sábado Obrigada obrigada Wanda é realmente incrível o que vai acontecer no próximo sábado mas temos que deixar isso para o fim não é? temos que deixar isso para o fim é o convite que vamos fazer a todas as pessoas eu penso que está aqui mais pessoas na sala e outras que querem entrar Carlos André estás aí? abre o teu microfone e diz-me se estás aí está, está já te vi estou aqui Carlos conta-me um bocadinho da tua história fala-me um bocadinho dos teus objetivos daquilo que queres realizar faz favor e daquilo que estás a sentir precisamente neste momento olá boa noite a todos estão-me a ouvir bem? tudo está a ouvir bem? ok olá a todos portanto como a Wanda disse e todos os presentes aqui na conferência fica mesmo aquele bichinho pronto eu venho da área de design gráfico e de marketing portanto isto é completamente a minha área e com isto o percebi ao longo do tempo deste bichinho que foi crescendo aqui dentro que é uma ferramenta poderosa poder expandir uma equipa fazer crescer uma equipa e com isso ter o benefício de ter o meu objetivo mesmo que é a tranquilidade e a estabilidade financeira e ter mais dinheiro para concluir muitos sonhos que eu tenho também na lista não é? e basicamente é tudo o que nós procuramos e o entusiasmo é contagiante e tu Mário quando perguntas o que é que eu estou a sentir dá-me vontade de estar fora da cadeira de estar em pé de andar de um lado para o outro não consigo sentar portanto perde-se a fome perde-se a vontade de dormir só se pensa em realizar objetivos em concretizar os desejos de cada pessoa que nós possamos colocar na nossa equipa e é isso que contagia é isso que faz crescer isso é basicamente a gasolina ou o gasóleo seja o que for que faz andar o carro é aquilo que nos faz mover é aquilo que nos faz procurar mudar a vida das pessoas portanto e com a Genesse com os produtos de qualidade que nós que eu já pude já pude ver já pude testar a qualidade está acima de tudo e é isso que toda a gente procura e é com todo o gosto que eu vou poder fazer expandir a minha equipa com qualidade e com coisas boas portanto bora para a frente está tudo a correr bem diz-me uma coisa Carlos André durante a tarde dentro do nosso grupo privado de trabalho o Bruno deixou uma mensagem muito importante muito importante que tem a ver sempre com o plano de trabalho essa mensagem é que as pessoas devem realmente escrever num papel objetivos sonhos metas que realmente querem 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 fazer para 2017 é aquilo tudo que eu recomendo a qualquer pessoa que esteja a ver esta chamada faça isso mesmo que não queira o projeto faça isso objetivos sonhos metas quer concretizar a curta médio prazo ao longo do ano de 2017 isso deve ser feito é algo que deve ser feito todas as pessoas devem fazer mesmo que não queiram realmente fazer parte deste projeto qualquer das formas eu recomendo que todas as pessoas façam isso tu já fizeste como é claro muitas pessoas daqui já fizeram e quem não fez que está nesta chamada faça faça porque isso é essencial para o decorrer das coisas ora aí está ora aí está é um grande croque ok então vamos vamos aqui passar a chamada eu penso que a Raquel e o Vítor já já estão na sala se não estão estão prestes a entrar Bruno fala um bocadinho Bruno e vamos esperar que a Raquel e o Vítor entrem ah não pera temos aqui temos aqui o Igor o Igor ainda não falou peço desculpa Igor Igor o microfone é teu não preciso dizer o que é que tens que dizer abre o coração e fala e tu que vais fazer parte integrante dos formadores já és o formador dos formadores não é dentro das internets e dentro das tecnologias atenção que este projeto tanto pode ser trabalhado de uma forma que nós chamamos online que é através da internet e das novas tecnologias como nós também vamos ter sistema de apoio para quem quer trabalhar offline e offline são reuniões presenciais reuniões em privado game plans em privado ou seja masterminds eventos não é mas dentro dentro do conjunto falam um bocadinho primeiro da tua história e depois gostaria que me contasses também um bocadinho daquilo que tu viste dentro do back office da empresa das ferramentas que fales um bocadinho também sobre isso Ok obrigado Mário Olá muito boa noite a todos então começando um bocadinho pela nossa pela nossa história eu e a minha esposa Artuixa nós desenvolvemos um negócio com esta equipa há cerca de três anos e meio atrás e quando nós começámos eu era formador já numa empresa de telecomunicações Artuixa a minha esposa era professora e hoje continua a ser porque é uma coisa que ela adora fazer de paixão e há pessoas por mais que a gente lhe diga não anda comigo e dedicamos os dois única e exclusivamente a este projeto e trabalhamos a partir de casa mas ela ela continua a fazer aquilo que gosta e nós quando começámos nós primeiro do que tudo antes mais até de começarmos a pensar em sonhos por concretizar antes de pensarmos realmente em alcançar objetivos em ter esta liberdade financeira claro que esses sonhos já estavam dentro de nós mas inicialmente aquele primeiro objetivo que nós tínhamos era conseguir pagar as nossas contas a tempo e eu sei que há pessoas que por vezes ouvem estas conferências e que ainda estão até num estado mental que não conseguem ainda pensar em sonhos ou em coisas grandes porque a mente ainda não expandiu e ainda estão realmente a pensar naquelas pequenas coisas mais urgentes que é pagarmos as nossas contas e sair quase daquele daquele sufoco diário e daquele sufoco mensal que alguns passaram ou que alguns nós inclusive também já passámos e quando nós começámos nós tínhamos esse primeiro objetivo e eu lembro-me de estar numa conferência como esta muito parecida a esta em que uma pessoa estava a falar sobre um projeto que existia que se podia desenvolver um negócio também associado ao marketing de rede podia-se fazer através da internet ou podia-se fazer presencialmente e eu lembro-me de ver aquela conferência sem qualquer tipo de experiência neste tipo de negócios e dizer não interessa não sei como mas eu estou dentro e eu vou fazer isto porque se aquelas pessoas estão a ganhar dinheiro se aquelas pessoas sabem para onde vão se eles conseguem porque não eu eu lembro-me na altura eu até comecei um negócio sem a Tuxa saber ela não fazia ideia que eu começava a começar um negócio na internet que me estava a juntar pessoas que já trabalhavam e quando nós começámos a falar em ganhar muito dinheiro com a internet em ganhar muito dinheiro a partir de casa eu lembro-me que aquele Patuxa foi assim uma coisa quase que a cabeça dela fez tilt como se costuma dizer foi algo assim parecia que aquelas pessoas que ali estavam à nossa frente eram ETs então mas a gente ouve as pessoas a dizer que o país está tão mal que há tanto desemprego como o Bruno falou no início também que cada vez há menos empregos e aquelas pessoas que estão ali numa conferência ou que estão ali num jantar estão a dizer que é possível mudar de vida é possível em poucos meses a pessoa dar a volta completa à vida dela é possível atingir a liberdade financeira é possível nós transformarmos enquanto pessoa e impactarmos a vida de outras pessoas e aquilo realmente para mim fez muito sentido eu lembro-me que nós começámos na altura como eu disse há pouco não tínhamos experiência andámos uns meses como se costuma dizer também a patinar nós não estávamos a ganhar dinheiro estávamos a ganhar algumas comissões mas nada de significante até que um dia para nós de repente houve uma mudança drástica e as pessoas que nos estão a ouvir hoje e que se calhar até estão a ouvir a nossa história pela primeira vez eu acredito que isto vai fazer sentido para vocês há um momento em que nós recebemos uma chamada no Skype de alguém que nos dizia assim olha Igor Tucha nós nunca trabalhámos juntos mas eu conheço a vossa história nós acabamos até por rechar a fazer parte da mesma equipa e eu sei que vocês têm lutado muito eu sei que vocês merecem mais e que querem mais e que ainda não conseguiram e se forem humildes para aprender para seguir instruções prestem atenção àquilo que eu estou a dizer se forem humildes para aprender para seguir instruções e acima de tudo se tiverem a atitude certa nos próximos 90 dias a vossa vida pode mudar eu lembro-me perfeitamente disto foi no dia 2 de fevereiro de 2014 quando nós recebemos essa chamada eram 2 ou 3 da manhã por aí era já tardíssimo nós recebemos essa chamada e eu estava no computador a Tucha estava aqui ao lado a Tucha não aparecia mas ela estava aqui a ouvir tudo e quando eu recebo esta chamada sabendo a pessoa que era e sabendo que essa pessoa já estava a ganhar muito dinheiro ok e prestem atenção costuma-se dizer que o sucesso deixa pistas então prestem atenção àquilo que eu estou a dizer essa pessoa já estava a ganhar muito dinheiro com este tipo de negócios e estava disposta a dar o seu tempo e a dar a sua energia para me ajudar se eu realmente quisesse a sua ajuda e isto não é algo que a gente veja todos os dias lá fora num emprego tradicional o que é que acontece o meu patrão maior parte das vezes não está ali lado a lado comigo a ajudar-me a ter mais sucesso muito menos os colegas do lado principalmente quando nós falamos em trabalhar em equipas e por objetivos se eu tenho mais sucesso que o outro eu até posso ficar é com o lugar do outro e aqui não se tu ouviste desde o início o Bruno também com a apresentação tu percebes que aqui quanto mais nós nos ajudarmos mais todos ganhamos dinheiro e mais todos temos sucesso então eu quando ouvi aquilo eu de imediato disse sim vamos embora o que é que nós temos que fazer e essa pessoa que nos fez a chamada é uma das pessoas que está aqui hoje e que eu espero que tu tenha estado a ouvir desde o início e se não ouviste vais ouvir a gravação outra vez que é o Mário Carreira e quando o Bruno há pouco estava a dizer que o Mário uma vez falou com ele e que de certa forma impactou a vida dele ou o rumo que a vida dele tomou connosco aconteceu exatamente o mesmo porque nesse dia que o Mário falou connosco sabes o que é que ele fez? ele fez-nos aquilo que se chama um plano de ação ou um game plan também já foi falado aqui que assim que tu compras o teu kit este kit inicial por cerca de 30 euros pelo valor da pizza assim que tu compras este kit tu vais ter acesso não só ao apoio do teu patrocinador a pessoa que te mostrou ou que te apresentou o negócio ou que te deu o link mas vais poder fazer um plano de trabalho também com o Mário também com os top leaders para te orientar e para reduzir o teu tempo de aprendizagem a tua curva de aprendizagem e para tu teres resultados mais rápidos quando o Mário fez este plano de ação connosco ok? presta atenção nós não tínhamos ganho muito dinheiro ainda não tínhamos ganho quase dinheiro nenhum com o nosso negócio estávamos há 10 meses no negócio em apenas 90 dias ganho apenas 3 meses oh Igor desculpa lá interromper quanto é que tu tinhas ganho em 10 meses de negócio? para aí 600 dólares ou coisa parecida qualquer pessoa fora do comum que não estivesse dentro de um sistema e que não estivesse dentro de um sistema de apoio em 9 ou 10 meses só tinha ganho de 600 dólares acabaria por ter desistido do negócio não te quero interromper mais continua com o teu exercício sem dúvida porquê? porque nós estamos habituados a isso num emprego tradicional se eu trabalho um mês inteiro o meu patrão não paga o que é que eu faço? vou procurar outro emprego mas nós sabíamos que estávamos com as pessoas certas e sabíamos que estávamos no sítio certo e que o negócio funcionava se funcionava para os outros havia de funcionar para nós e tínhamos aquela atitude mental de ou dá ou dá e eu vou fazer o que for preciso durante o tempo necessário até que as coisas funcionem e costuma-se dizer que quando a gente quer muito o universo alinha-se e por magia nesse ano eu já tinha decidido que ia alargar o meu emprego e a partir do final desse mês de fevereiro eu ia alargar o meu emprego e tu no início do mês sem nunca termos tido assim uma conversa antes tu ligaste-me a dizer eu vou-te fazer um plano de trabalho e agora para ti que nos estás a ouvir nós em 90 dias nós passámos os nossos primeiros 15 mil dólares com a internet logo depois desse plano de trabalho porque sabíamos exatamente o que é que tínhamos que fazer tínhamos a humildade para ouvir para escutar as pessoas que tinham resultados e acima de tudo colocámos a ação e isto para nós foi o início de uma transformação grande na nossa vida eu larguei completamente o meu emprego e desde há 3 anos para cá tudo o que faço é realmente trabalhar através da internet trabalhar a partir de casa e trabalhar com esta equipa e há uns dias atrás eu falei com o Mário também sobre este novo projeto aliás eu fui à casa do Mário estava lá o Mário e estava lá o Bruno e eu vou-te ser muito sincero Mário aliás eu na altura disse isto mas vou reforçar aqui quando o Mário e o Bruno me apresentaram o projeto para mim foi algo confuso houve ali muita coisa que eu não percebi houve ali muita parte do plano de compensação que para mim me fez tê-lo também na cabeça chegou a um ponto que eu já não estava a perceber nada mas tirei apontamentos ouvi na mesma até ao final e disse-lhes olha eu vou para casa eu vou olhar para isto com a Tuxa porque a Tuxa ainda percebe menos do que eu então temos que olhar os dois e assim que começámos a fazer contas nós começámos a perceber espera lá mas eu fazendo o mesmo que já tenho estado a fazer até agora com outras empresas nos últimos três anos eu posso ganhar muito mais dinheiro com exatamente o mesmo trabalho o plano de negócios é ao fim e ao cabo se eu começar realmente a trabalhar com uma equipa eu vou ser muito mais recompensado se ajudar a minha equipa e isso para mim como é que eu ia dizer quando falamos aqui um bocadinho em objetivos a gente quando começa temos os nossos objetivos pessoais e costuma-se dizer isso muitas vezes também a gente olha para os nossos poços e para a nossa parrilha primeiro tenho que pagar as minhas contas mas depois quando a gente começa a ganhar algum dinheiro e quando começamos a ver a dimensão deste tipo de negócios e o facto de realmente nós podermos impactar a vida de outras pessoas eu acredito que não há nada e para ti que me estás a ouvir hoje se ainda não passaste por isso este pode ser um dos sentimentos mais fortes que tu vais ter nesta indústria até mais do que ganhares o dinheiro é quando tu realmente vês o brilho nos olhos de outras pessoas ou quando tu vês outras pessoas que voltaram a sonhar e isso enche-nos o coração e há pouco a Carla estava a dizer isto de realmente nós acreditarmos nela sim nós acreditamos em muitas pessoas que ainda não fazem parte do projeto connosco por vários motivos mas que mais cedo ou mais tarde vão fazer e às vezes é isto que acontece nós acreditamos mais em ti do que tu próprio porque nós conseguimos ver a tua história conseguimos saber que também já tivemos nessa situação e que se nós conseguimos mudar tu também consegues e realmente aquilo que é preciso é fazer o quê? é primeiro de tudo tomar a decisão que queres que o ano de 2017 seja diferente de todos os outros e essa é a primeira decisão que só tu é que podes tomar depois agarrares um link comprares o teu primeiro kit porque é o primeiro passo que tu vais dar nesta caminhada e logo de seguida fazer o plano de ação connosco ou com o teu patrocinador ou com um top leader por exemplo como o Mário ou como o Bruno inclusive que já tem mais experiência para te poder ajudar e a partir daí fazer aquilo que tem de ser feito Mário eu não quero alongar muito também mas quando nós falamos aqui em objetivos há um objetivo que eu tenho presente e que assim que eu pergunto a Tuxa Tuxa quais são os nossos objetivos para este ano ela não me fala em dinheiro habitualmente ela não me diz que eu quero ganhar 10 ou 20 ou 30 ou 100 mil por mês mas há um objetivo com 4 rodas que ela faz sempre 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 questão de referir e tu sabes qual é e não é pelo valor do carro atenção ok para as pessoas que já nos conhecem já conhecem um bocadinho da nossa história nós queremos o Range Rover Evoca há muito tempo é esse o nosso sonho é esse o nosso objetivo não é propriamente pelo valor do carro mas é por aquilo que ele significa para nós o simbolismo que aquele carro quando estiver aqui à nossa porta tem para nós esse é um dos objetivos que nós temos para este ano o segundo é definitivamente nós podermos ajudar as pessoas da nossa equipa que nunca tiveram resultados claro que aquelas que já tiveram ajudá-los a crescer mais mas principalmente aquelas pessoas que nunca conseguiram ganhar dinheiro ou que andam há muito tempo a tentar ou que ganharam muito pouco este ano realmente criar uma transformação absoluta nas suas vidas porque isso vai nos encher o coração e nós sabemos que este plano de negócios também se eu ajudar mais pessoas a qualificar mais pessoas a ganhar dinheiro eu vou seguramente ganhar dinheiro portanto a minha parte financeira fica resolvida também se eu ajudar os outros a me darem as suas vidas e há um terceiro objetivo que eu acredito a 100% depois de olhar para a história da empresa depois de ouvir aquilo que tu e o Bruno tinham para dizer também um pouco sobre a Genesse eu acredito que nós podemos concretizar aqui que é aquela parte de deixar um legado ou de criar um legado e foi uma das coisas que tu me disseste também eu vou criar as minhas contas eu estou a começar o meu negócio e um dia este não é um negócio para ganhar dinheiro rápido não é um negócio para eu ganhar dinheiro em 3 ou 4 meses e depois ir fazer outra coisa mas sim ter um negócio nas mãos que realmente daqui a 20 anos por exemplo se a Carlota que está quase a fazer um ano daqui a 2 dias ela quiser quiser realmente seguir e fazer profissão desenvolver um negócio e partir de casa eu saber que a Carlota tem esse legado e que pode mudar a vida dela também e que pode ajudar outras pessoas também a mudar as suas vidas acho que esses são os 3 grandes objetivos que nós temos para não estar a falar só em valores e em dinheiro e claro estamos muito entusiasmados e acreditamos que aquilo que vai acontecer vai ser muito grande e as pessoas que nos estão a ver se não estão entusiasmadas por esta altura uma coisa eu te posso garantir se tu ainda não estás entusiasmado tu vais estar daqui a alguns dias portanto antes de estares entusiasmado novamente confia em nós acredita nas nossas palavras mesmo que tu ainda não percebes nada do negócio mesmo que os cortes tenham impedido de ver a apresentação vê e revê as vezes que for necessárias fala com as pessoas que for necessárias mas faz uma coisa toma a decisão compras o teu kit primeiro marca a tua posição nós já vimos isto no passado o que é que acontece no binário quando a gente não marca posição então não percas esta oportunidade faz isso primeiro faz o plano de trabalho e vamos embora 2017 é o nosso ano e atenção ao sábado marca a tua posição e está connosco no sábado porque marcares a tua posição e não estares connosco no sábado ai 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 não tem qualquer tipo não tem qualquer tipo de nexo isso marcares a tua posição e não estares connosco no sábado ok obrigada um beijinho à Tuxa Igor obrigado pelas tuas palavras Bruno estás aí ou já caíste outra vez Bruno o Bruno o Bruno o Bruno está ali a figura dele mas ele não responde está aqui está aqui está aqui ah estás aí pronto Bruno olha estava 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 o Igor a dizer estava o Igor a dizer para que as pessoas deviam marcar a posição qual é que é a diferença entre uma pessoa que marca a posição e aquela que não marca a posição Rui tu que trabalhas na Genesse que trabalhas com Genesse que trabalhas com este tipo de planos de compensação conta-nos um bocadinho qual é que é essa diferença e o que é que pode realmente acontecer diferente que é para nós no fundo depois terminarmos o hangout a gente também te quer ouvir um bocadinho da tua experiência tens alguma história que impacte alguma história de algum líder da empresa que entrou que tivesse marcado a posição e que pronto há alguma história que nós não conhecemos que queiras compartilhar uma das coisas da questão do binário é que é assim isto é um negócio que nós muitas vezes falamos de emoções falamos de sentimentos falamos de sonhos falamos que podem parecer coisas um pouco abstratas que não se consegue medir mas quando falamos aqui da questão do binário estamos a falar de algo muito concreto e real e num plano binário normal o facto de nós nos posicionarmos marcarmos a nossa não estamos a ver a tua câmera deixe-me cá ok num plano comum marcarmos uma posição num plano binário pode representar nós termos 50% do nosso negócio feito no plano da Genesse podemos estar a falar de dois terços ou seja de eu precisar apenas desenvolver um terço do negócio não é uma promessa não quer dizer que ou seja o meu negócio fique feito mas matematicamente representa uma ajuda enorme o plano binário foi um plano que foi desenvolvido em Harvard depois de muitos anos já existia marketing de rede e faz com que realmente na prática existe aqui uma interajuda efetiva ou seja a minha linha ascendente vai contribuir para o desenvolvimento da minha linha descendente e neste momento a posição marcar a posição desta estrutura é algo que estamos a falar mesmo real ou seja estamos a falar que umas horas depois pode ter uma série de pessoas na sua equipa e tudo o que essas pessoas desenvolverem a partir daí vai ficar nessa rede estamos a falar de rendimentos residuais vitalícios e hereditários ou seja e atingimos uma proporção que é difícil de nós quantificar mas estamos a falar de algo real e que em tempo real nós acompanhamos o nosso back office então são mesmo coisas concretas não estamos aqui a falar de algo que pode vir a acontecer que pode ser estamos a falar de algo mesmo real e estamos a falar de negócios a sério essencialmente claro que quem está cá tem noção mais concreta do que isso representa na realidade mas estamos a falar de algo mesmo muito sério muito sério Bruno uma última mensagem e uma das histórias que possa ter entusiasmado nestes anos todos de líderes da indústria por favor olha a mensagem e a história que eu vi na Genesse já são alguns anos de Martim de Rede vi na Genesse muitas vezes já ouvi várias histórias de pessoas que estavam há muitos anos na indústria e que foi aqui que conseguiram chegar a diamante e alcançar rankings muito elevados e eram pessoas que já cá estavam há muitos anos já tinham passado várias empresas já tinham tentado muito e ouvi várias histórias dessas e isso para mim disse muito porquê? porque eu sou apaixonado pelo Martim de Rede fiquei sou fascinado por este modelo de negócio pelo conceito de uma pessoa independentemente das suas origens independentemente das suas circunstâncias atuais não importa se tem um melhor na conta se tem um melhor negativo todos começam da mesma maneira e todos podem chegar ao mesmo sítio essa justiça que existe no Martim de Rede e essa igualdade acho extraordinária o negócio que se pode começar com testões e poder chegar a milhões acho extraordinário o valor que uma pessoa pode criar para outras pessoas o impacto que pode ter na vida de muita gente é um poder enorme que este Martim tem uma pessoa poder começar hoje e um ano dois anos depois poder ter impacto significativo na vida de muitas pessoas é um negócio extraordinário e depois é um é um negócio dos sonhos é um negócio onde se realizou muitos sonhos e eu sou muito sensível à aquelas pessoas que já tiveram contacto com a indústria há uns anos que lhe fizeram tirar os sonhos da gaveta que lhe fizeram acreditar que era possível realizar em todos os seus sonhos e que por alguma razão isso não aconteceu e eu sou muito sensível quando vejo pessoas que continuaram a existir e isso realmente se concretizou e tenho visto isso acontecer em muita quantidade na Genesse ou seja muitas pessoas que estavam no Martim de Redes as coisas ainda não tinham acontecido e que realmente foi na Genesse que conseguiram alcançar aquilo que me mencionava há tantos anos eu sei que algumas pessoas nessas circunstâncias estão aqui nesta sala sei que vamos encontrar muitas mais pessoas vamos ver muitas histórias novas mas eu vou-vos dizer que aquelas que me deixam e que me vão realmente deixar mais satisfeito são aquelas pessoas que já há uns anos conheceram a indústria que tentaram não desistiram continuaram que continuam a ter sonhos para realizar e que vão realizá-los aqui e isso vai ser aquilo tudo que me vai dar maior satisfação e sei que vai acontecer em grande quantidade sei mesmo com certeza eu sou das matemáticas sou dos números é aquilo que a mim me dá entusiasmo tem que haver números e coisas concretas para eu ficar entusiasmado e quando eu digo isto é mesmo com certeza daquilo que vai acontecer tu tens a certeza que vai acontecer eu tenho a certeza todas as pessoas que estão nesta sala têm a certeza aquilo que eu espero é que tu que estejas a ver este hangout gravado porque ele está a ser gravado não está a sair em direto eu vou-me repetir nenhuma destas pessoas que aqui está à exceção do Bruno tem qualquer tipo de rendimento neste momento com a Genesse neste momento hoje já é dia 9 hoje já é dia 9 nós tínhamos de estar a falar de dia 9 este hangout já vai longo não tem qualquer tipo de problema ele ir longo porque quando tu queres mudar a tua vida vais até onde tiveres que ir ok e portanto escuta precisamente o hangout até ao fim já que ficaste até agora também estamos a minutos precisamente do encerrar e aquilo que eu tenho para te dizer é no fundo repetir um pouco daquilo que toda a gente disse todos nós que aqui estamos adquirimos o nosso pack que aqui está todos nós adquirimos o nosso pack uns já o receberam eu pelo menos já recebi o meu todos os outros devem estar a recebê-lo dentro destes dias durante a próxima a próxima semana uns amanhã outros terça ou quarta ele estará aí em vossa casa tem um custo de 30 euros e 62 cêntimos é o custo oficial nós ganhamos zero por adquirir esse pack mas tu tens a probabilidade de vir a ganhar muito não falámos hoje em dinheiro já estamos a dia 9 do 9 começámos este hangout a dia 8 portanto já passou um dia e continuamos em hangout e aquilo que vai realmente acontecer é mágico mas acima de tudo vai ser épico épico porque no próximo dia 14 para 15 na noite de 14 para 15 que vai ser o próximo sábado nós vamos estar todos reunidos ok mas vai ser uma reunião muito fora do comum e muito fora do normal que é normal haver dentro deste tipo de indústria o que é que vai precisamente acontecer nós vamos fazer o lançamento não é oficial para o mercado estamos todos registados temos a nossa rede já feita todas as pessoas da nossa rede estão convidadas para estar precisamente nesse evento o evento é um evento totalmente fora do comum porque vai começar numa hora fora do comum imagina o que vai ser um evento que vai começar às 10 da noite e às 10 da noite ele vai começar com festa com música com cantores com DJ com alguém que vai estar em palco a contar umas andotas com cantores conhecidos que vão estar a cantar exclusivamente só para nós com bebidas com comida com luz com energia e que a dada altura já depois de haver muita animação e muita interação porque há muita gente que não se conhece mas que nos vamos conhecer precisamente nesse evento a dada altura nós vamos abrandar um pouco a festa e aí vem a grande festa porque as pessoas estão ali reunidas acima de tudo com vários propósitos mas o propósito principal é terem uma estratégia de trabalho bem definida e aliada a essa estratégia de trabalho ter um grupo de apoio que se tu tiveres realmente focado em mudar a tua vida nos próximos 3 a 5 meses toma atenção se tu tiveres disposto a mudar a tua vida nos próximos 3 a 5 meses tu vais mudá-la ponto final parágrafo para isso só precisas ter aquilo que o Igor estava a dizer humildade em querer aprender e seguir instruções porquê? porque todo o resto do sistema de apoio é grátis se tu não tiveres essa humildade em querer aprender e seguir precisamente o plano de trabalho vai ser complicado ok? agora mudares a tua vida 3 a 5 meses e aquilo tu necessitas é adquirir esta caixa não é? que não dá qualquer tipo de comissão a ninguém e depois de adquirires essa caixa estares num evento em que nesse evento te vais divertir vais socializar e vais aprender bem é algo sobrenatural é ou não é gente? pessoal aquilo que eu te recomendo é estás a ver esta chamada que já vai longa não é? mas esta é precisamente a chamada da tua vida e este momento vai se tornar épico ninguém destas pessoas que aqui estão até ao dia de hoje 9 do 9 ganham um testão exceto o Andrugrune que está na empresa mas quer tu entres ou não entres se ficar sentado a ver daqui a um mês a gente vai te falar de números vamos te falar de resultados e vamos te falar de dinheiro e aí vamos ter todos que colocar um disclaimer estes rendimentos não são típicos têm a ver com a tua dedicação com o teu trabalho com o teu esforço com a tua aprendizagem mas é possível é se é possível para nós também vai ser possível para ti boa noite a todos fiquem bem e hajam de acordo o vosso coração um grande abraço e aí o vosso coração